E tamo de volta com mais a Yuden Chronicle 100 Heroes. Galera, é o seguinte, eu vim aqui na Babá e ela me disse algumas coisas. O Hogan a gente já descobriu quem é, né? Esse aqui a gente já descobriu, ela disse que é alguém cambaleante que chegará aqui, mas somente quando a cidade se desenvolver, provavelmente tem alguém na cidade que a gente não viu ainda. O alvo dela é um espadachim chamado Yugo das Terras Orientais, visto pela última vez na cidade portuária. Já sei onde é. Você atravessaria o limite das espécies? Então talvez os soldados do campo da aprovação possam ajudar. Vá até eles e ouça suas palavras. Eu vou lá depois. Eu vou lá nesse vídeo ainda, né? Mas o que ele está fazendo nas montanhas com essas roupas? Estou tremendo só de ver. Tremendo só de ver, provavelmente na montanha gelada. Nossa, o guardião que dominou a arte da guerra, ele continua treinando corpo e alma na cripta abençoada, pelo verde verdadeiro, nas profundezas da floresta. Ahn, uma antiga tragédia a fez cair nas garras da serp sombria. Domine a culinária e poderá libertar a alma dela. Provavelmente tem que fazer mais missão com o Kurtz. Ahn, uma mulher com chifres gigantes e um amor por cartas. Ela está esperando no fim da sua estrada de cartas. Eline, ahn, não vejo nada sobre ela, mas eu vi que quando todo o resto for coletado, outro caminho se abrirá pra você. Beleza, vamos nesse daqui da espadinha e vamos depois nessa menina aqui que eu sei quem é. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem uns personagens que eu não tinha ideia de que dava pra recrutar, mas outros eu já tenho uma ideia de quem sejam porque eu já vi eles no mapa. Ahn, deixa eu ver o relatório aqui. Ahn, consegui umas paradas boas aqui. Ahn, vamos vir aqui na mulher aqui dos upgrades. Ahn, deixa eu ver o que tem pra ver aqui. O Hogan é o cara do empório, né? Oricálculo e lasca de árvore sagrada, dente de dragão. A gente ainda não pode pegar essas coisas. Ainda é recurso que a gente vai pegar só depois. Então não vamos nem perder tempo aqui. Bom, eu botei as meninas mágicas no grupo. Carrie, Melor e Momo. Vamos sair daqui? Aonde será que tá esse personagem cambaleante? Ahn, entrada, praça do comércio. Vamos vir aqui. Eu acho que ele não vai tá no centro porque eu já andei por todo esse lugar e eu não achei ninguém. Ou ele vai tá pra cima ou ele vai tá pra baixo. Pra cima provavelmente não vai tá, que é onde ficam as profissões ali, né? Então deve tá pra cá esse personagem. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Saí da cidade sem querer, mano. Vamos voltar. Por enquanto parece que não tem ninguém aqui. Será que é aqui em cima que vai ter algum personagem? Aqui em cima só tem guardas. Caramba, esse negócio aumentou muito essa coluna aqui. Olha isso. Tá, aqui não tem ninguém. Vai tá do outro lado, então. Algum personagem exótico que a gente ainda não conversou, que veio o cambaleante pra cá. Vamos ver se tá desse lado aqui. Pode ser que esteja aqui. Eu queria poder descer desse lado aqui sem precisar... Sem precisar dar toda essa volta aqui. É, não tem ninguém aqui. Será que a cidade tem que se desenvolver mais do que isso? Não faz sentido, né? A cidade tá no máximo já de desenvolvimento. Acho que não tem nada a ver isso. Ou a gente pode ter perdido esse personagem, né? Pode ser que a gente perdeu ele. Vamos ver. Vamos ver. Não tem ninguém aqui? Ah lá, o cara querendo jogar bem igual, mano. Sai fora. Pô, não tem ninguém aqui, não? Ô, tem alguém aqui. Ah lá, a menina correndo. Tem um garoto aqui deitado, mano. O que aconteceu aqui? Vocês estão bem? Vocês? Como assim? Ah, água. Água, entendi. E comida. Espera mais um pouco, tá? Caramba, molequinho. Obrigado, você salvou minha vida. Tô feliz por termos aparecido naquele momento, mas como é que você acabou quase morrendo num lugar como esse? Eu tava em uma viagem e me perdi por umas criptas. Vaguei, vaguei e acabei aqui. Desculpa pelo incômodo. Pra começar, o que você está fazendo nas criptas? Estava fazendo. Procurei resolver o mistério de uma maldição que está gravada em minha própria carne. A lente rúnica que existe dentro de mim. Mesmo agora, isso... Isso... O quê? O que aconteceu? A lente rúnica... Ela coça! O que está tentando me dizer? Oh, maldição que me pertence! Responda agora! Passado complicado, eu sei como é. Ah, tem certeza, a lente rúnica? Você diz que isso é o meu destino? Oh, louco, esse molequinho doido... Hã? Molequinho doido da porra? Ah, meu nome é Leon Lassude. Sou um feiticeiro e espadachim viajante. Ou assim demandam as obras do destino. E agora esse mesmo destino me guiou até aqui. Parece que chegou a hora de cumprir o papel que me foi proposto. Não se preocupem, meus novos companheiros. Garanto a vocês que sou muito mais hábil com minha lâmina e meus feitiços do que pode parecer. E obrigado pelo pão que me trouxeram mais cedo. Estava uma delícia. Ei, espera! Tá dizendo que pretende se juntar a nós? Já me juntei a você, a pedido das minhas lentes rúnicas. Estou ao seu dispor, Nua. Ok. Jovem Guerreiro Mágico? Ok. Ah, lentes rúnicas. Por quê? Por quê? O que é isso? Você quer mais pão? O moleque tá com fome ainda. Ok, liberamos um boneco aqui. Eu não tenho... Caraca, eu saí, mano. Eu saí, cara. Eu vou aparecer no meio da cidade, né? Vamos no Cuts. Eu acredito que o desafio de culinária esteja no fim. Deva ter poucos desafios de culinária pra gente fazer. E quando a gente terminar, a gente vai desbloquear esse personagem que aparentemente tem a ver com ele. Vamos vir, vamos vir aqui, vamos vir aqui. Eu quero fazer isso antes de chegar próximo do final, porque eu acho que o jogo vai me prender. O jogo vai me fazer ficar preso em alguma coisa. As missões da história estão prendendo a gente demais aqui. Ó, tem um aleatório aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, não ganhei receita nova, não. Ah, vamos lá. Acho que eu já te entregue as receitas pra ele. Tem alguém servindo aqui? Um cliente, se quiser o menu é... Ah, eu não vim para comer. Eu sou carne, assassino do cartel do dragão sombrio. Ah, então você é meu próximo adversário. Você aí, você gosta de carne? Eu adoro carne, doido. Sim, sim, claro que sim. Quem não gosta de carne? Carne, a carne é a base da cozinha. Quando se serve carne, os clientes saem satisfeitos. Todos eles, todas as vezes. É uma perspectiva bastante limitada. As pessoas gostam de todos os tipos de sabores e ingredientes. E eu tenho um prato de carne que vai mandar todos eles direto para as nuvens. É um desafio para um churrasco, Kurtz. Minhas carnes contra as suas. Tanto faz. Vamos ver qual de nós e seus clientes babando. Pode vir. Qualquer coisa para me aproximar do trem. Assim é que se fala. Minhas carnes vão deixá-lo arrolê pelo chão. É o que você pensa. Vai ver agora que a cozinha é de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores. Ah, eu vou pular esse aqui. Vamos ver os juízes. A mente afiada, o Ymir. Eu acho que todo mundo aí já foi juiz, né? Mandy, comentarista. Acho que todo mundo já foi juiz alguma vez. O Glenn já foi juiz. A elfazinha já foi juiz. Vamos lá. Nossos especialistas em carnes, o carne. E o Kurtz. Beleza. Três pratos. Vamos de entrada? Vamos lá. Vamos mandar uns espetinhos de carne. Com cerveja. Como prato principal. Vamos lá. Tem que ser carne. Chile com carne. Vamos lá. Vamos lá. Sorvete de nanami. Acho que seria bom outra coisa como sobremesa, né? Vamos botar um sorvete de nanami. Vai ser bom. Vamos lá. Parece que está tudo pronto. Chegou a hora de nossos chefes cozinhar, né? Vamos lá. Meu braço. Lá se vai minhas mãos. Meu amigo! Vai! Maluco! Aê! Consegui! Cacete, cara! Primeiro a entrada, cozido de coelho. É, eu acho que eles não vão gostar. Ah lá, eles não gostam, mano. Caramba, tira de perto de mim. Tudo um. Tomara que eu vá melhor do que eles. Senão eu estou perrado. Ah lá. Ah, mano. Ah, o do meio adorou. Beleza. Gostou bastante. Fui melhor do que o cara. Filé, maluco. Caramba, eles não gostam de nada, cara. É impressionante. Vamos ver se eles gostam do meu prato. Ai, todo mundo odiou o meu prato também. Aí é foda. Dois, um, um, um. Agora as sobremesas. Pera aí, as sobremesas... Ele fez um quebabe. Nossa, um gostou. Caramba, é sempre do meio, desgraçado. Ah, um, três, dois. Eu só tenho que ganhar do Glenn. Quer dizer, eu só tenho que fazer com que um goste da minha sobremesa. Que eu consigo vencer, né? Ah, mano, ninguém gostou. Eu vou perder. Cara, eles não gostam de nada. Zero. Nossa senhora, cara. Vocês não gostam de nada. Nada. Nossa, cara. Como assim, velho? Que merda. Vamos pular tudo essa merda aqui. Vamos lá de novo. Vamos lá. Agora vai mudar os jurados. Aí é foda. Ah, mano. Ah, mudou. Só tem filha da puta agora. Vamos fazer prato das... Vamos fazer coisa básica, né? Eu não vou tentar ficar fazendo coisa fora do normal, não. Vamos lá. Missou. Missou. Não vou tentar arriscar muito, não. Missou. Filé. Eu vou tentar fazer o que eu sei que meio que dá certo. Pavlova. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapidão. Consegui. Consegui. Maluco? Vamos lá. Odeiem, odeiem Ah, um anão gostou O resto odiou É, tomara que eu consiga conquistar um deles Ah, o anão gostou também, mas não gostou tanto 2, 1, ah, mano Ok, vamos ver o prato principal Caramba Mano, tudo zero Eu preciso ganhar dele agora Eu preciso ganhar agora Ah, droga, zero também Mano, os caras não gostam de nada É ridículo Agora o desempate Ah, o velho gostou, perdi O velho gostou dessa merda, eu perdi Olha aí, deu 5, cara, perdi Ah lá, o canguru amou Não acredito Ah, droga, perdi Não, 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 não acredito Ganhei? Caramba Por pouco Ah, eu fui melhor no primeiro, se eu não me engano O que? Os provadores não aprovaram minhas lindas pilhas de carne? Como isso foi acontecer? Ei, foram apostas diferentes Simples assim Ninguém é chefe se não consegue se reinventar para o gosto de cada cliente Não, não Eu me recuso a aceitar Não vou descansar até que todos os viventes adorem a carne Meio perdido, mas ousado Espere só, da próxima vez vai cair como um patinho ou um lagarto O trocadilho com carne foi ótimo Como um patinho ou um lagarto Eu acho que se eu sair daqui e entrar de novo a gente vai ter outra luta, não é? Deixa eu ver É muito importante Ah, não veio outra pessoa Eu acho que eu tenho que avançar com a história do jogo, então Provavelmente eu tenho que avançar Ou eu durmo e apareço mais alguém Acho que não aparece mais ninguém Bom, lá na descrição falava que o Yugo Ou o Lugo, né? Que é o samurai Ele precisa se encontrar com alguém, não é? Dentro do campo das provações fala que tem alguém Mas também falam que tem alguém Nessa cidade aqui Cadê, maluco? Aqui, pronto Leste de dois chifres, vamos lá Alguém que tá atrás do nosso samurai Vamos entrar Vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar Vamos procurar Vamos encontrar a pessoa que estamos procurando Olha só Yugo Yugo, você tá aí Eu sabia que ia te achar Eu sabia que ia te achar A minha dicção foi embora agora Oi, oi O que tá fazendo aqui? Procurando você Mas é claro Chegou o nosso dia de treinamento E meu professor nunca apareceu Certo, quanto a isso tem um minuto Hoje, Yugo Você verá em primeira mão Como minha habilidade com o Aku melhorou Ah, lá vamos nós Mas por que você perde a razão quando se irrita? Você conhece ela? Ela sempre esteve por perto Explico depois Agora preciso da sua ajuda Ela vai se acalmar se a vencermos uma luta Eu encaro com você Todos vocês Ô louco Tá bom Que comece Maluco, que doida Uai Uai, isso não é todos vocês Mas tudo bem Ahn, raio nebuloso Vamos ver o dano que isso aqui dá Eu tô usando uns feitiços Caramba Deu bastante dano Ahn O corte Não, o corte gasta todo o meu ponto Vamos atacar normal E a gente dá um corte E mata ela Maluco Já matou a menina Vamos lá Morreu Tadinha, morreu Morreu, coitada Eu esperava mais Você ainda se deixa levar pela emoção Tantos movimentos lentos e inúteis Mas eu Eu me esforcei tanto Você me abandonou Eu pensei que se continuasse treinando Ah, não A gente não queria Ah, deixa ela desabafar Eu a conheço desde que era Pique ruxa E sempre acaba assim O pai dela e eu Somos parceiros de treino De longa data A forma como ela gritou Na primeira vez que nos viu lutar Feroz feito um tigre Num momento E Chorona Feito um bebê no outro Ok Ah, então é por isso Hã? Eu percebi que você age De forma diferente perto dela Dá pra ver que ela é alguém importante O que esperava? Claro que vou ficar triste Eu perdi Não é a mesma coisa De quando eu era criança Bem, de qualquer forma Passamos por muita coisa, Oi Mas você ficou mais forte O que me diz, Noa? Ela já se provou capaz de lutar Pode me juntar Pode se juntar a nós? É claro Ela mostrou que é capaz de perder Mas vamos lá Arqueira Oriental Pronto Pronto, ouviu? O que acha de comemorar? O que quiser por minha conta Dorayaki Beleza, vamos para a loja de doces então Agora Noa Bora, bora, bora Ele vai me fazer comprar Bom, recrutamos mais um O menino Léo Essa menina aqui Hã? Não tem mais ninguém nessa cidade aqui Para ser recrutado Aparentemente Aparentemente Não tem ninguém Vamos comprar umas paradas aqui Para vender na outra cidade? Hã? Fazendo bartering Vamos lá Eu vou comprar tudo O que está em alta aqui Para vender do outro lado Eu vou comprar tudo Na verdade, vai Vou comprar tudo Porque eu não sei O que vai estar em alta Do outro lado Eu não pesquisei nada E eu vou só sair vendendo Vou só sair vendendo Vamos lá Vamos lá Vamos ir para a Impershark Eu acho que Por ser muito longe O preço vai ser melhor Talvez Ou talvez não tenha nada a ver Tem essa questão Antes da gente ir ali Tem uma parada Que é a corrida Eu nunca fiz essas corridas aqui Depois eu tenho que dar uma olhada Vamos vir direto para cá E vamos vender Simboiras Vamos vender Ovo preto Eu não tenho isso aqui Eu tenho Eu tenho isso aqui Minério Pérola Tapete Perfume Escultura E deixa eu ver Tem mais algum lugar Que eu posso vender coisas Será que eu já fiz o necessário Sai Jogar Beigoma Será que eu já fiz o necessário Para recrutar o crocodilo lá Eu acho que já fiz o necessário Vamos ir lá na cidade Ver o que o crocodilo fala E caso falte Eu posso vender O que eu tenho ainda Vamos lá Ah Pintura Coral Rosa Coral Rosa Eu acho que a gente já fez 50k Hein Eu acho que a gente já fez 50k Nessas idas e vindas A gente já fez 50k Vamos falar com o jacaré E ver se ele se junta a nós Depois daqui Eu acho que a gente tem que ir Atrás de O que me parece ser um dragão A babá falou pra gente Sério que eu mal comecei? É sério, crocodilo? Eu não tô entendendo, cara Eu fiz antes de abrir o jogo Eu fiz no episódio passado Um pouquinho Eu acho que Tá faltando Eu acho que eu tenho que fazer Muito mais do que ele fala Não é possível Vamos vir aqui Eu acho que Tá faltando Vamos comprar as coisas Que tão embaixo Filho da mãe Depois eu venho Nesse maldito crocodilo Aqui, galera Crocodilo desgraçado Vamos no campo Das provações Antes de eu ir Nesse tal dragão Que parece que tem Alguém lá dentro Aparentemente Tem alguém aqui dentro A babá falou Que tinha Um guardião aqui Aqui não tem ninguém No meio do mato Vamos entrar Opa Tem um velho ali no canto Eu sabia, mano Opa Mais um Mais um recruta Mais um recruta Pra gente Licença Que isso, ninja Do que precisa Criança Nada Eu tava um pouco Preocupado Não acho que seja Um lugar muito seguro Pra dormir Eu não estava dormindo Estava treinando Nos recônditos Da minha mente Com uma antiga Forma de concentração Então é algum tipo De exercício? Sim, nós guardiões Treinamos todas as artes De guerra Para melhor Cumprir nossos deveres E o treinamento Não mente Aprenda algo Uma vez E as raízes Se firmarão Aprenda algo Duas vezes E as flores Crescerão Florescerão Mas três vezes Os ramos da mente Se quebrarão Embora às vezes A sabedoria Possa ser encontrada Entre os galhos Mas perdoe A divagação De um velho guerreiro Não sei como você Veio parar aqui Criança Mas esse não é lugar Para você Vai embora Mas eu poderia Fazer esse treinamento Também? Se isso fosse Uma brincadeira Você descobriria Que raramente Raramente rio Como assim? Não lhe mostrarei Piedade Nem indulgência Sabendo disso Ainda deseja treinar? Ah, sim Com certeza Que assim seja Não pegarei leve Oh, louco Vai matar Olha os bichos Hã? Esses golems únicos Estavam destinados A desmoronar Após seus longos Anos de serviço Eu, no entanto Peguei as lentes únicas Do núcleo deles E lhes dei um novo destino A essência de um guerreiro É medida em um instante Com um único ataque Faça esses servos Descansares eternamente Com um único ataque Com um único ataque Com um único ataque É num turno só Não é? Provavelmente, né? Ah, deve ser isso Ah, vamos bater Vamos usar o raio Da nebulosa, né? Um único ataque Doido Ah, vamos lá Vamos usar as skills Da menina aqui Ah, da Melor Tiro mágico Ah, tinha combo Do herói, né? Mas precisa de 4 pontos Pra usar o combo Das meninas mágicas Vamos lá Vamos lá Fogo Eu acho que dá pra matar Eles num turno só Ah, já morreu dois Boa Morreu Aê, acho que foi Um turno só Anel de Eliolita Caramba, ganhou até um anel bom Excelente Sua postura foi fluida Seu ataque implacável Você emergiu dessa experiência Melhor do que começou Ah, muito obrigado, senhor Eu tinha praticamente Decidido que meus dias de luta Haviam acabado Mas você me fez mudar de ideia Eu sou o Galadur E emprestarei minha força A sua causa Mano Esse cara parece o Blade também Sério, certo Ótimo Ah lá Esse aqui parece o caçador de vampiro mesmo Guardião a seta Ok Vambora Vambora Recrutamos mais um Ahn Aí falta culinária Nossa Eu tô com medo de faltar boneco Pra gente recrutar Ah, tem uma que eu vi Que era através de comprar cartas E eu ainda não comprei muita carta Provavelmente eu vou ter que comprar Ih, vou ter que voltar aqui Vamos lá Eu comprei várias coisas que estão embaixo Aqui em Pechar Ahn Aqui não Isso aqui não vende não Ahn Minério de metal Pedra tarmina Tem umas coisas aqui Pérola, diamante, tapete Escultura Escultura Ah, escultura Dá muito dinheiro Cara Escultura Dá uma grana Dá uma porra Deixa eu ver Tem coisa que dá dinheiro Fixo no lugar Ahn Eu só preciso saber o que é Ahn Vamos vazar daqui Eu tava vindo aqui em Pechar Que ver o que dava dinheiro aqui Ahn Bom, recrutamos os bonequinhos Ahn Será que se eu retornar lá Pro Forte Dragão Vigia E for pra Cozinha do Kurtz Ahn Vai ter alguém lá? Ah, é Apareceu um inimigo novo aqui Pra gente enfrentar Vamos dormir aqui com a Com a turba Com a nossa turma Vamos lá Vamos falar com esse maluco aqui Ahn Nenhuma receita nova Vamos lá Ahn Olá Ei, obrigado pela presença Posso alotar seu pedido? Ah, não Não sou cliente Sou assassina Tá brincando comigo? O que uma criança como você Tá fazendo com o cartel do dragão sombrio? Não tive escolha Levaram meu irmão É por isso que tenho que vencer aqui A qualquer custo Covardes Esprezíveis Se você me desafiar para um duelo Eu não vou poder pegar leve com você Sabe disso, não é? Eu entendo É a lei do mundo culinário Sou Daina Mestra da culinária ocidental Eu desafio você Você aceita? Eu não gosto nada disso Mas sim Acho que sim Obrigada Não é nada pessoal Mas não posso salvar meu irmão Se não sovar a massa E é o que vou fazer com você É o que você pensa Vai ver agora O que é a cozinha de verdade Vamos lá Ih, os dois tubarões Ok Ah, o velho tá bêbado Desde que acordou Eu acho que eles não gostam De peixe Os tubarões Então vamos tentar fazer um prato Mais ou menos aqui Ah, vamos lá Entrada Vamos tentar Vamos tentar não arriscar Ah Vamos tentar não arriscar com Vamos fazer um omelete Principal Vamos fazer Algum prato muito foda Sopa de lenão Não, 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 não Vamos fazer Camarão, não Eu quero fazer umas paradas loucas Risoto de camarão Vamos fazer Vamos fazer o fondue de queijo E vamos fazer o de sobremesa Rolinho fresco Não Bolo cremoso Vamos fazer o bolo cremoso Se der errado é porque eu inventei moda Ah, meu dedo Meu braço Ah, cozinha Kurtz Cozinha Kurtz Cozinha Kurtz Super Sardin Vou apertar mais Mais do que eu consigo Vamos lá Aê, boa Primeiro a entrada Omelete Ah, eu também fiz omelete Filho da mãe Eu também fiz omelete Caramba Vamos conseguir a mesma pontuação A gente vai conseguir a mesma pontuação, galera Alá Alá, conseguimos a mesma pontuação Ok Estamos empatados por enquanto Risado de carne Parece ser um prato bom Ai, todo mundo Caramba Quase todo mundo gostou, mano Ahn Três, três Olha É Vamos lá Pondio de queijo Ah, mano Geral odiou Aí é foda, né Aí é foda, né Aí, aí, aí Aí, né Aí Plan Caramba O cara fez plan Tomara que perca Ah, só o canguru gostou Tomara que eu ganhe dele Caraca, mano Deram zero Ah, mano Ah, o canguru gostou Eu acho que a gente vai perder por pouquíssimos pontos por causa do... Do segundo prato, né Caramba Ah, 26 Filho da mãe, cara Vamos lá de novo Vamos lá Agora ferrou Eu nem vou prestar atenção no que os personagens ficam falando, porque... Whatever Pra eu saber do que eles gostam, eu tenho que usar a velha lá da Vidente e são muitos personagens pra ficar vendo e decorando Eu não vou conseguir decorar, então dane-se Ah, vamos lá Ela vai começar com omelete Ah... Vamos começar com outra coisa Ah... Acho que eu vou começar com... Frango, vai Prato principal Eu tenho que fazer algo de carne, né Filé E como sobremesa Vamos fazer... Vamos fazer aqueles espetinhos que o cara fez pra gente... Que o cara deu pra gente Ah... Que esses kebab Vamos lá Talvez seja bom Eu percebi que o whatever, sabe A sobremesa é importante Mas se todo mundo gosta de carne Eu boto carne na sobremesa Tá bom Eu acredito E aí Eu acho que bem Eu acho que o cara fez pra gente Quando eles Welles E aí Eu acho que o cara fez pra gente Eu acho que o cara fez pra gente Aê, vai Boa, cozinhamos o suficiente Eu não quero nem ver o estrago Vamos lá, omelete Vamos ver se vão gostar do omelete O canguru vai gostar Caramba, fudeu, perdi Perdi Só esse começo aqui eu já perdi Já, ah É ridículo, velho Ah, já era, perdi Todo mundo gostou do omelete Eu simplesmente não vou Não vou dar conta de bater o omelete dela Ah, perdi Já era, gostaram do guisado Beleza, todo mundo odeia tudo que eu faço Obrigado, já era Meu amigo Todo mundo odiou a sobremesa dela Mas eles odeiam Mas dão dois Eu não entendo Vamos ver o kebab Ah lá, o kebab foi razoavelmente bem O moleque gostou, né? Mas foi, eu perdi Foda-se Ah, mano Aí ferrou, hein Vamos lá Eu sei que um Provavelmente um deles gosta de vegetal Ah, eu acho que os dois gostam de vegetal Porque uma menina é herbalista, não é? Vamos tentar agradar dois deles Ahn Vamos tentar fazer um prato de vegetais Hum, salada tigre Vamos lá Ahn Como prato principal Vamos tentar agradar todo mundo Quer dizer Tentar agradar os dois que adoram Os dois que adoram Como é que é o nome? Vegetais Sopa de leite? Não Suco de hortaliça Ahn Hum Feita com legumes e camarão cozido Vamos fazer isso aqui Ahn E no final Vamos botar o suco de hortaliça Que eu sei que eles vão gostar Não, chá de erva não Ahn Cadê? Cadê o suco de hortaliça? Cadê você, suco de hortaliça? Era pra você estar aqui Ae, pronto Vamos lá Esses pratos já me fizeram ganhar antes Suco de hortaliça Chá de ervas Maluco a velocidade que eu tô apertando GG Caramba, terminei até antes do tempo Vamos continuar apertando mesmo assim Sei lá Boa A entrada, omelete Ah, mano Perdi 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 Todo mundo gostou da porra do omelete Perdi Já era Ahn, já era O cara já tem quase 20 no começo Já era Já era Ahn Opa 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 Pera aí Vamos lá Guisado de carne Ahn Todo mundo gostou do guisado de carne Perdi Eu acho que eu vou perder Ahn Não, não, não O cara tirou 555 Aí é foda, mano Vamos lá Eles vão odiar esse meu prato Nossa, eles odiaram Eu perdi O guisado ganha Deu a vitória pra ele agora Ahn Antes eu até tinha como disputar Mas o guisado deu a vitória Se o flan dele fracassar E a minha for melhor Talvez eu ganhe Mas Beleza O flan fracassou O meu tem que tirar 5 em tudo Senão eu tô ferrado Ele tirou 0 em tudo Se eu tirar 5 em tudo Beleza Beleza Eu acho que eu consegui Maluco Porque ele tirou 0 em tudo Eu acho que eu consegui Por pouco Vamos lá Caramba Doido Caramba A 39 A 35 Valeu a pena, hein Eu sabia que eles gostavam De plantas Os personagens De ervas Ah, seus pratos São tão reconfortantes Quiseram eu cozinhar assim Nunca é tarde demais Para voltar para a luz Ô, louco Acha mesmo? Então talvez Opa Chegou alguém Já chega dessa bobagem Quem diabos é você? Não é da sua conta, Dina Apesar do seu fracasso Você continua sendo útil Para nós Se gosta mesmo Do seu irmão Volte para o cartel Imediatamente É uma ordem Sim, senhora Seu monstro Diga o que quiser Não muda nada Faremos o que for preciso Para preparar nosso caminho Para a dominação mundial Quem é essa? Sanduíche quente Quem é essa doida? Quem é essa mulher? Uai Acabou? Acabou assim? Só acabou Tá ligado? Ah, beleza Eu já sei onde a gente vai agora Vamos atrás desse dragão Vamos na babá Para ver uma coisa rapidinho A babá Ela fala para a gente O que está faltando Para recrutar Vamos vir aqui No teleporte Entrada Castelo Primeiro andar Vamos lá Vamos lá Babá Cadê você? Babá Vamos na babá Falar com ela rapidão Eu quero ver o que está faltando Olha o menininho aqui Fiz bons amigos aqui É visível que a gente dentro de mim Está feliz por tê-los Ok Vamos lá babá O Hogan Um tal Parece um dragão O cara lá da montanha Essa mulher apareceu aqui Uma antiga tragédia Essa daqui é que apareceu agora Essa da carta E a Lini Beleza Hogan Dragão Você atravessaria o limite das espécies Então talvez os soldados do campo de provação Possam ajudar Vá até eles e ouça Vamos até os soldados Campo de provação É onde a gente É aqui dentro Não é? Acho que a gente tem um campo de provação Putz O campo de provações Não é o lugar que a gente já foi Ou o campo de provação Não é o campo de provações Eu acho que é outro lugar Acho que é aqui É aqui Tem que ouvir os soldados Mas é meio difícil desmentir Quando há uma testemunha Ele disse o oeste Então não significa que Irmão Não estou caçando um dragão De jeito nenhum Eles podem perguntar O Gar Ou o Mio Ou qualquer outra pessoa Que não se transforme Em miúdos assados em segundos Bem Eles vão precisar De uma escolta Pelo menos Ei Qual o problema? Aconteceu alguma coisa? Ah Comandante Você não vai acreditar nisso Senhor Mas avistaram um dragão Sim E parece que está se comportando De maneira irregular Um caçador Encontrou na floresta E embora não tenha atacado Não foi muito amigável Quando tentou se aproximar Ah Certo Melhor eu resolver isso Você sabe a localização? Sim Sim É como você chama Aquela estrada Que os guardiões usam A velha estrada A ilha Eu odeio geografia De qualquer forma De qualquer forma É nessa direção É o Road Entendi Obrigado por intervir Senhor O caçador Que relatou o ocorrido Mencionou um brilho Que parecia uma lente bruta Pode ser interessante Levar um especialista Para ver isso Ah Lente bruta? Quem saberia mais Sobre isso? Oh Oh Quem saberia mais O cara já chegou Ouvir vocês conversando Um dragão Com uma lente bruta Parece muito interessante Importa-se de me levar junto Quando for investigar? Vou levar ele, né? Ah Vamos lá Um dragão E um brilho De lente bruta Ah Em El Road Mas vamos trocar aqui primeiro Pronto Vem junto Code L E vamos logo Para El Road Tomara que esteja correto A localização Eu acho que tá, né? Com certeza Vamos salvar aqui Se esse jogo crashar A gente tem um savezinho aqui Até agora esse jogo nunca crashou Não me deu nenhum problema Além das traduções E E outras paradas Que já eram probleminha Mas tá tudo bem Eu acho que até agora O jogo tá bom Nada pra cá Placa excelente Ó, um dragão ali Ó, um dragão ali Um dragão bem ali, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Um dragão bem aqui Bem, lá está o dragão De que ouvimos falar Fodeu Opa, tá bem, tá bem Não quero ninguém por perto Isso é óbvio Não quero abusar Da minha sorte Uau, olha só Olha só esse brilho Sei o que tá acontecendo aqui Essa é uma lente síntese espontânea Espontânea o quê? Lente bruta é magia pura e condensada, certo? É o que alimenta as lentes rúnicas No mundo de hoje No mundo de hoje só sabemos como usá-lo como fonte de energia Mas costumava ser uma tecnologia que permitia as pessoas criarem lentes rúnicas a partir da matéria-prima Uma teoria que as pessoas que construíram as criptas rúnicas possuíam essa tecnologia De qualquer forma, às vezes a lente bruta é criada espontaneamente dentro do solo Ou em casos raros dentro de seres vivos É o caso do garotinho, né? Tá certo Então qual a razão pela qual o dragão tá brilhando? É porque a lente bruta se formou espontaneamente dentro dela Sem dúvida Mas há um pequeno probleminha O que é? Fudeu, maluco Ela perdeu o controle de si Tá muito chateada Ei, porradaria Eu tô sozinho Bufa a gente, Code L Eu acho que eu vou poder usar o ataque da Sailor Moons aqui Vamos lá Ya, 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 ya Reina Defende Você aqui usa o bônus de dano no Noa aqui Ou usa... Usa em si próprio Vamos lá Essas personagens aqui Combo do herói Rapaz, dá pra usar combo com elas Vamos usar esquiva Eu não sei o quão forte é esse bicho Vamos usar as defesas aqui O dragão ataca duas vezes Ou zero Noventa Ok Ok, é um dragão bem forte Ah, ya, 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 de novo Reina bate Ah, você Forte E as meninas mágicas Usa o combo Eu acho que a gente mata o dragão só com isso Alá, mano São Sailor Moons Que poeta Caramba, olha o dano que o dragão tomou Nossa, tá matando o Noa Vai lá, Yudo Corradão Toma Duzentão Jack Chan Ah, deixa eu ver aqui Cara, o dragão é forte pra cacete, mano Ah Segura aqui Ah, deixa eu ver Encantamento da terra Bônus pra arma Eu vou usar defesa, né Ah Dano médio Espada abissal Vamos usar isso aqui Não, peraí Vamos só bater Essas magias Não Não, 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 não Vamos usar o Raio Nebulosa Que é poderoso pra caramba Carry Ahn Vamos usar o escudo no Noa Pra ele não morrer Tiro mágico Bola de fogo Espada de fogo Ahn Por que que eu posso usar o tiro fogo O tiro mágico e não tiro fogo Bola de fogo Ahn Pilar do fogaréu Vamos lá Boa Protegemos o Noa da morte Eu acho Maluco Protegemos o Noa da morte Não Não protegemos o Noa da morte, não Esse dragão é muito poderoso, galera Morreu? Caramba, vencemos ele Ele quase matou o grupo inteiro Caramba, que luta difícil, cara Vencemos? Derrotar um dragão Ah, que graça Esqueça o fato de que é um dragão com uma lente bruta imbuída Ele só procurava alguém pra dar uma mordida Meu palpite é que ele tava lutando contra a raiva que crescia por dentro e precisava de uma maneira pra desabafar E aí tá a sua prova, viu? Acalmou um pouco Acho que tá começando a se ajustar a lente Ajustar Certo, então Um dos efeitos colaterais da lente síntese espontânea é que ela inicialmente desencadeia uma espécie de oscilação de energia O hospedeiro perde o controle de si mesmo Mas se o hospedeiro conseguir se ajustar, então o poder se tornará seu Uma extensão natural de seu próprio corpo Quanto maior e mais resistente o hospedeiro, mais espaço esse poder terá para crescer Dito isso, nossos corpos nem sempre são bons conosco Sempre há uma chance de que a lente bruta possa desencadear outro surto Então ele precisa viver com isso pra sempre? Ah, o dragão Hã? O que foi? Terceiro progênito Por oferecer uma ajuda a este filho da minha linhagem, eu lhe agradeço As lentes do Noah absorveram material bruto? Ah lá Uau, que bom que você tá de bom humor, bom dragão Meu nome é Noah, qual o seu? Grau Xandra? Que lindo nome Ah, garota, você é uma garota Certo, desculpa se a gente bateu em você com força Acho que é você que tá meio tonto, tá falando com o dragão agora? Quando fiz contato com a lente da Xandra eu pude sentir um pouco do que ela tava pensando Não sei, talvez tenha sido minha imaginação Caramba, mano Sério, você quer vir com a gente? Ah sim, claro, seria ótimo Ok, Xandra Obrigado por entrar a equipe, Xandra Caramba, doido Recrutamos o dragão Ah, nesse anel aqui aumenta um pouco a armadura Esse anel é bom Vamos usar as magias aqui dos personagens pra curar Beleza Cura em geral Acho que não tem mais cura não É só item agora Beleza Vamos vazar daqui Eu tava com medo de me ferrar no caminho de volta Mas agora tá todo mundo curado Vamos só sair daqui Bom, tem a personagem que vem pra se juntar quando a gente compra muita carta Será que eu tenho que comprar muita carta? Eu tenho que ficar comprando carta até vir um personagem? Vamos ver isso daqui a pouco Vamos sair daqui primeiro Ah, uma coisa interessante Existe A aldeia do Barbório? Não É colina da recompensa Vamos ver se ela já tá desbloqueada A colina da recompensa Tem uma possibilidade da colina já tá desbloqueada pra gente explorar Vamos ver Toda a área foi vasculhada Vá em frente O que será que tem lá em cima? Ahm Vamos ver Deve ter o item Ahm O item raro que a gente precisa pegar Pra dar upgrade nas coisas Pra cá não tem nada Comida Ahm Vamos vazar Se vier um bicho forte Eu vou ficar Bem puto aqui Mas acho que não vai vir nenhum bicho forte Osso de fera medonha A gente já tinha Caramba Pé Agora Vamos ver Ah Ah Uns bichinhos fracos Vamos lá Vamos lutar no automático A gente ganha Nossa senhora Esses bichinhos são nível 2 aqui Do segundo nível Não são bichos fortes não Os bichos fortes vão estar no laguinho ali em cima Provavelmente É Agora E aí maluco Toda a área foi vasculhada Vai em frente Vamos salvar aqui Vamos ir ali pegar um baú Cara O que será que tem aqui doido? Chifre de fera épica É isso aqui que eu preciso Ahm Salada de frutas Comida Vamos pro outro lado agora Vai vir um bicho aqui Fudido Vai me matar Já tô até vendo Eu já tô até vendo Ei chefão Ah maluco Hipogrifo Era meio óbvio Que havia um chefão aqui Não era? Defesa e ataque Ahm Corte não Vamos só bater Ahm Deixa eu ver Esquiva Ah Escudo Eu não sei o que eles fazem Então Ahm Vamos usar o pilar do fogaréu Ok Ele petrifica O hipogrifo O hipogrifo petrifica O hipogrifo petrifica Não é o cocatrice É o hipogrifo Isso faz algum sentido na cabeça do cara que criou o jogo? Eu só não tenho como vencer esse bicho É impossível Vamos lá Vamos tentar vencer com quem sobrou aqui A não ser que ele use as habilidades nojentas né A não ser que ele use todas as habilidades mais poderosas dele aqui Aí ferrou Ah Ah Beleza Ele não petrificou ninguém Por que que eu dei miss na habilidade cara? A menina deu miss galera Beleza Ele tá no amarelo o hipogrifo Vamos bater Vamos dar o corte nele Que eu acho que é o suficiente aqui É foda mano Ahm Vamos lá Porrada Momo Não tem o que fazer não? Combo do herói não funciona Porrada também Ih Toma Toma Morreu Corte Morreu Maluco Não dropou nenhum item Talvez ele até drop uma beigoma pra gente Depois a gente tem que ver 4 mil Ouriço doce Frutas sortidas Caramba Só coisa estranha Que tá vindo aqui Pele Eu queria um osso Não é bom Ah Aqui vai ter Chifre de fera épica Beleza Caramba Um hipogrifo doido Vamos vazar daqui Talvez a gente não consiga derrotar Um outro hipogrifo não Se ele petrificar o grupo inteiro Já era Ou talvez a gente consiga né Caramba Um ovo Vamos lá Defesa Vamos bater normal Caramba Doido Esquiva Escudo Bate Ou magia de retorno Vamos usar magia de retorno Não sei o que ele vai fazer Como eu não sei o que esse bicho vai fazer né Ah A reina defendeu o samurai Boa Ele usa dano de vento Aparentemente Encantamento de terra não presta Vamos Bufar terra na arma dela Deixa eu ver Combo do herói ainda não Bate 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 Esse bicho era mais fraco do que o outro né Mil vezes mais fraco esse bicho aqui Vamos lá Espero que ele não use nenhuma habilidade insana aqui Vamos usar o corte Vamos bater Se ele sobreviver a gente taca o corte nele Ué, as garotas mágicas não podem atacar agora não Vamos automa essa então Bate E bate Ficou zonzo Perdeu o turno Beleza Ah, morreu Ótimo Caramba Mil vezes esse bicho aqui do que eu hipogrifo Ovo campeão Caramba É desse ovo aqui que vem o bichinho campeão lá do estábulo GG Agora eu posso voltar pro estábulo E pegar uma fera mais rápida Acho que até agora Acho que por enquanto eu já posso voltar também pro restaurante do Kurtz E já vai ter personagem novo lá Vambora daqui Ah, vamos ver aqui O que que já dá pra dar o upgrade aqui com o que a gente buscou ali A gente não tem lasca de árvore sagrada Mas a gente Caramba, a gente não tem nem oricalco, né O que que dá pra fazer aqui Ah, chifre de fera épica Adiciona mais uma zona de pesca Não é isso que eu quero Ah, adiciona uma nova tarefa de missão Isso aqui seria interessante Ah, teatro Estábulo Ah, não Por enquanto não Eu quero lojas Pra gente poder vender coisas Deixa eu ver aqui Ah Oficina pra Faz a oficina da frente ficar bonita Não, não é isso não, cara Não, não é isso que eu quero não Pacote de carta Não, 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 não Dente de dragão velho Maluco As lojas são muito caras pra fazer Eu vou ter que dar um upgrade Ah, no que eu posso aqui Então, vamos lá Ah Estábulo com raridade mais dois Vai ter que ser assim Vamos fazer o que eu posso por enquanto, né Ah Caramba, acabou o chifre de fera épica já Cacete Vou ter que voltar lá pra farmar depois, velho Beleza Desgraçado, mano Bom, faz Agora a gente tem que recrutar um cara Tem que recrutar um cara Que fica na montanha Aparentemente Será que tem que derrotar mais um cara, mano? Ah Vamos ir lá na Vamos ir no Kurtz Ver se já resetou o competidor lá Da disputa culinária Aê Tem mais um idiota aqui, ó Vamos entregar a salada aqui pro cara Ah Qual que são as saladas novas? Só pra eu dar uma olhada Ah Sanduíche quente Vou fazer isso aqui Ah Tostada de ceviche Biscoito Caramba Tem coisa que a gente não Passou o mouse em cima pra olhar, né Mas são comidas boas aqui Salada de fruta Vamos lá, maluco Aleatório Alá Simeri Ah, você deve ser o Kants Vamos pular as amabilidades e começar logo a cozinhar Essa arrogância só pode vir mesmo do cartel do dragão sombrio Correto Eu sou o Simeri, gastrônoma da água Espero que entenda a importância de controlar a água na cozinha Sim, sei Uma coisa ou outra sobre o assunto Então, você sabe que está em maus lençóis Meu domínio sobre a água me permite controlar todo o cozinheiro Todo o cozimento Kants não perderá para gente como você Isso mesmo Cozinhar é mais do que água Quando tudo estiver dito e feito, minha comida se sobressairá Ah, palavras picantes Talvez você valha meu tempo, afinal Curte do seu avental, Kants Hoje seu futuro mergulhará no caldo da água mais pura É o que você pensa Vai ver agora o que é a cozinha de verdade Vamos lá Não tenho ideia do que essa mulher faz Vamos lá, vamos prestar atenção nos personagens Traga alguns vegetais para um rapaz de cabeça quente O fume Tá bom, fume igual de vegetal A moça foguete está numa missão Doida por uma raclete Será que a curiosidade dele também afeta o paladar E parece gostar de peixe A mulher fortona gosta de doce Tá bom Vou tentar ganhar ela na sobremesa Vamos lá Vamos fazer uma mistura de... Deixa eu ver Vamos tentar fazer uma... Eu vou fazer a salada de... Eu não sei se eu faço a salada de fruta no final Eu vou fazer a salada de fruta no final Frutos do mar com legumes Sopa de tubarão Sopa de pato Leite com morango Bolo cremoso Vamos fazer isso aqui Que é fruto do mar e legumes Vamos fazer coisas leves Raclete é o que a menina gosta Será que ela vai gostar? Vamos lá E fruta? Doce? Será que salada de fruta ganha? Vamos fazer salada de fruta? Parece ser bom Vamos lá Rápido, rápido Vai, vai, vai Beleza Conseguimos Caramba, meu braço tá todo fudido De tanto apertar Comentem aí no console Se vocês jogam no PC Ou no Switch, né E se no console de vocês É difícil também Caramba, ela fez comida Geral odiou a comida dela Beleza Tomara que eles gostem da minha Vamos lá Ah, só um gostou Beleza O Fumi gosta de legume, né Então é por isso que ele gostou O dela eu já não sei Caramba, o Fumi gostou também 3, 1, 1, 1, 0 Maluco Ela tá indo mal Ela tá indo mal Vamos lá Raclette Vamos ver quem é que vai gostar da Raclette Que é o queijo caindo ali Ah lá A menina adorou a do meio GG 2, 5 Eu acho que eu ganhei aqui, né Vamos ver a sobremesa Ah, picles, mel e limão Eu acho que é bom Eu acho que o garotinho E o Fumi vão gostar Ah, só a menina gostou Porque ela gosta de doce, né Caramba Ela tem chance de ganhar Se a gente for mal Salada de fruta Ah, perdemos Já era Já era, mano A gente vai perder por pouco aqui Caramba Ganhamos por pouco Eu nem tô contando as coisas Eu tô acostumado com a derrota Ah, vamos lá Impossível A viscosidade estava perfeita Você se concentrou demais na água Por isso perdeu Não, não Deve haver algum engano Ah lá, chegou a chefona de novo deles Chega, Simeri Para de se envergonhar E aceite a derrota Ah, não É ela Como é de costume Sua toque será gravada Com a marca da vergonha Você recomeçará do fundo do poço Não, por favor Qualquer coisa menos isso Trabalhei tanto Para fazer parte Do quarteto gastronômico Silêncio Caramba Isso Nosso negócio aqui terminou Vamos embora Ela bateu nela Ou cortou ela Espere Quem é você Talvez chegue a hora De falarmos sobre isso Mas não será agora Adeus, Curtis Ela sabe quem ele é Caramba, doido Ela tentou matar a menina lá Com a parada Ahn Bom, é só sair e entrar da cidade Que reseta Mas eu vou na parada do Yu-Gi-Oh Ali Na loja de cartas E ver o negócio É, vamos lá Eu em off Comprei umas cartinhas Galera Eu não sei se eu completei O deck ainda O suficiente Para essa tal personagem Aparecer Eu vou ficar comprando aqui As cartas que eu não tiver Eu acredito que ela aparece Quando a gente compra Carta que a gente não tem, né Quando a gente forma um deck Com cartas que a gente não tem Ok Vamos lá Ok Dá pra comprar muita carta aqui, cara Ahn Ok Boa Caramba, consegui a Hilde Beleza Ok Hogan Ahn Não tem ninguém aqui do nosso lado Vamos montar o nosso deck Eu? Formar baralho Ahn Deixa eu ver O verde tá completo Esse aqui Tá bom agora Me faltam algumas cartas Pra montar os decks aqui, ó A menina forte Ahn O Hogan O vermelho Tá quase completo Hume Ahn Soldado dourado Ahn Ok Eu acho que a gente Tá indo bem aqui Falta só os amarelinhos Aqui Eu acho que Dá pra batalhar Até com os outros agora E ganhar umas paradas Vamos batalhar com alguém Bem nível baixo Vamos batalhar com esse cara aqui Pra ver se o deck tá bom Ih, ele só tem carta ruim, galera Ahn Vamos lá Ahn Mais dois de poder Se todas as cartas Tiverem poder de valor ímpar Ahn O seu campo Ganha mais dois Pronto A carta do Seig é muito boa A dele é neutra Ahn Deixa eu ver Eu tenho que descartar uma Se tiver uma Se tiver uma amarela Vai embora Putz Agora veio uma amarela Eu ganho mais poder Eu ganho mais set Se tiver uma amarela No campo do oponente Hum Mais poder Se tiver o valor ímpar Ahn Aí é foda Como o oponente Sempre joga uma amarela Eu vou jogar essa mulher Não, na moral Eu vou jogar o vermelhão aqui Pronto A dele tem mais chance De ativar A dele tem mais chance De ativar Se tiver cartas Com cores diferentes Ahn Acho que eu vou jogar Ela embora Tchau Ué, ponto de vida Do oponente Esse cara aqui Não é pra agora não Pera aí Não, esse cara aqui Mais poder Se tiver empatado Acho que eu vou jogar Esse amarelo aqui Vamos lá Ele ganha mais poder Se o nosso poder For ímpar, né Vai embora Ahn Mais sete Se tiver cartas azuis No campo do oponente Perfeito Putz, eu joguei no campo Errado Eu sou burro Eu sou burro Era pra jogar no campo Que tivesse cartas azuis Mas agora já era Vai embora Vai embora, menininha Ahn Mais poder Se tiver uma azul Aqui Pronto Eu preciso ganhar aqui Onde eu tô com 19 E como eu fiquei com ímpar Eu ganhei até mais poder Se eu não me engano Ahn Vai embora Você Ah Isso aqui vai ser bom Se tiver oito Superior em campo Perfeito Eu só não vou ganhar Eu tenho que ganhar Aqui no dois Vamos lá Ali onde eu tenho Três coroas E onde eu tenho Duas coroas Ahn Deixa eu ver Sai Esse negócio de Carta ímpar Ou pá Não é bom O seu campo Ganha mais ponta Vamos jogar aqui E ganhar de uma vez Pronto Trinta e dois Supera essa aí Trouxa Eu vou ganhar ali No primeiro Ele não tem condições De me ganhar não Ahn Ahn Deixa eu ver Mais oito Mais um de poder Descarta uma carta E puxa a outra Vamos lá Vinte e três Vinte e três Vinte e três Empate Beleza Empate não é ruim Ele tá perdido No meio Ou eu perdi o meio Vamos lá Beleza Eu ganhei Vitória Nossa Caramba A gente vai ganhar Ahn Vamos lá Ah Droga Por um Ok Humilhação Nove a dois Vitória Vitória Erva cura Ah Dá pra ganhar coisa aqui Sem precisar Olha que interessante Não tem nenhuma personagem Aqui pra gente falar A gente tem que ficar comprando Cartas de valor Em nível alto Vamos continuar comprando aqui Galera É bom que a gente vai Ah lá Olha só a Marisa doido Olha Nil Ganhamos a Reina Beleza Ganhamos o Euphérius São cartas Lendárias Dessas daqui Que tem que ter Se eu não me engano Ok Ganhamos a Melori Ahn Essa carta ruim Ganhamos a Lã Caramba Dois anões iguais Pelo menos ganhamos o Road Caramba Ganhamos o Gar Agora Tá faltando carta verde Tá vindo muita carta Azul e vermelha Beleza Não Só repetida Build de novo Nossa Tá vindo sua carta Não tem ninguém aqui Ninguém aqui Vamos vir aqui no baralho Ahn O seu campo ganha mais dois pontos Vamos botar esse aqui Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver A menininha não É ruim Aqui falta Eu acho que tem que montar Acho que todos os decks Tem que ter pelo menos Uma carta boa Dessa daqui Beleza O deck amarelo Já tá completo Montado Deixa eu ver Ahn Se tiver uma carta azul Ahn Deixa eu ver Já é cor diferente Tem umas cartas boas aqui Beleza O vermelho aqui Já tem Mais três de poder Descarta uma carta Perfeito Olha Falta só duas cartas azuis Aqui ó Mas eu acho que tem a ver Com o ranking galera Quanto maior é o ranking De cartas Maior a chance De vir Ahn O tal personagem Vamos comprar o pacote Extra 1 Sua carta ruim Sua carta ruim Ahn Olha só galera Eu tô um tempo comprando Carta aqui E apareceu a personagem Aparentemente Apareceu a personagem Que eu preciso ter Eu acho que era só Completar todas as cartas Aqui Aparentemente Ela tá aqui A personagem Que eu preciso Que eu preciso ter No meu deck Que eu preciso derrotar Bom Vamos lá Vamos falar com ela Fiquei um tempinho Comprando Mas as cartas Vieram Te achei Ouvi dizer que havia Alguém mais forte Do que eu E tenho procurado Por você Desde então Quem é você Meu nome é Shuk Shin Uma guerreira Servi na minha Em frente Quero ver essa famosa Força por mim mesmo Você parece ser Osso duro De um ruído Ok então Você tá me desafiando Pra um duelo Um contra um Naturalmente Só você e eu Vamos resolver isso Certo Onde você quer lutar Lutar Por que não aqui Com todas essas pessoas Em volta Ouvi dizer que você É um poderoso veterano Que não hesita em derrotar Até mesmo Seus próprios aliados Homens Mulheres E mesmo as crianças São poupadas de sua ira E agora você perdeu A coragem O que Eu nunca faria isso Se você diz Venha ver seu melhor Eu não Caramba Bem Onde está sua arma Onde está seu baralho Ela quer jogar carta Mano O que há de errado Com você Eu tava desafiando Pro jogo de carta Eu literalmente Não poderia ter sido Mais clara Ah Tenho certeza Que você poderia ter sido Bem Isso não vem ao caso Estamos duelando ou não Sim Pode apostar que sim Embaralhe Hora de morrer Fanfarrão Bom Eu não sei se o nosso deck É bom Mas vamos ganhar Dessa peituda Vamos ver A carta do Noa É a mais forte Que a gente tem que jogar Vamos lá O seu campo Ganha mais ponto Pronto Pronto Caramba Ela jogou a outra Aquela ali dá bônus Se tiver carta de cor diferente Não é Ahn Deixa eu ver Vamos jogar o gordinho Mais um de poder Se tiver uma carta vermelha Pronto Empatei com ela Maluca Batalha pelas três coroas Tá foda Eita Consegui um Sprague Ferrou Ahn Não dá pra jogar Essas cartas pequenas Aqui Deixa eu ver aqui Mais um de poder Se tiver uma Não Vou ter que jogar Esse menininho Ou eu vou ter que Guardar ele Não Eu vou ganhar a coroa Dois aqui Vamos lá Eu vou guardar Pra tacar uma carta Boa ali depois Ahn Vamos lá Caramba Caramba Vamos tacar esse cara Aqui O tubarão Aqui Vamos lá Vamos lá Ele é forte Mas hoje Poder Tiver uma carta verde Eu não tenho carta verde Cara Quer dizer Eu tenho carta verde Ali Mas eu não vou conseguir Combar Não vai chegar Mano Vamos ver aqui Pronto Ela tem para Aqui Acho que aqui É melhor Pino da mão 27 Mais cinco de poder Se o oponente tiver Ahn Não Ahn 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 Maluco Ganhamos Conseguimos a Marisa A Marisa é muito forte Cara Ou a empresa Podia mandar um jogo Lançar um joguinho De cartas Desse aqui Seria bem legal Um joguinho De cartas Desse aqui Ahn Vamos tentar aqui 25 a 27 Caramba Bom Eu ganhei Um três ali É meu ali Vamos ver O que ela vai jogar Dez Caramba Menina Ahn Ela tem cartas fracas Beleza Beleza Meu campo Ganha mais pontos Vai lá Minha filha Sua última chance De me ganhar E a minha também Ahn Ganhamos Vamos jogar Menina 25 GG Cara Defeat Derrota Moça Duas coisas Que eu adorei Nesse jogo Mano Ahn Esse jogo De carta Aqui E A parada De culinária Eu acho Maneira O que? Ufa Venci Eu tinha as melhores Cartas A melhor estratégia Fiz tudo certo Não Eu não aceito Isso Não tenho certeza De que te dizer Eu só gosto Muito do jogo Eu teria gostado Mesmo se tivesse perdido Então tenha sido Isso Então Então talvez Tenha sido Isso que me manteve Tranquilo o suficiente Para acabar Me saindo bem Preciso lembrar Disso Você me ensinou Muito hoje Noa A maneira pura Como você aborda O jogo Gosto disso Tomei uma decisão Tô me juntando Da aliança E ficando perto De você Sério Bem sério Obrigado Caramba Doido Olha o peitão Dela Cara Agora que isso Tá resolvido É melhor atualizar Meu baralho Vamos jogar De novo Algum dia Ok Alá Alá Vambora daqui Vamos comprar Umas paradas Aqui Erva curativa Especial Vamos comprar Uns 12 Pronto Cura 300 Vamos comprar Uns 12 incenso Desse aqui GG Renascer Comprar uns 2 Vamos lá Agora é o seguinte Galera Tem uma montanha Com algum cara Pra gente falar Eu tenho certeza Que a montanha É essa daqui Não é? Passagem do pico nevado Vamos lá É a única montanha Que eu sei que existe Que é de gelo Que o personagem Provavelmente Que no diálogo Dizia que estremecia Só de chegar perto Então é essa daqui É o pico nevado Onde será que vai estar? Eu vou vir pra cá Pra cima direto Talvez seja aqui Uai Pera aí Ah Aqui foi onde Teve o desmoronamento Vamos vir direto pra cá Opa Estou te vendo Desafiante E eu aceito Aceito o que Doido Caramba Tem um lutador Mascarado Mano Certo Quem é você? Eu sou El Alicanto O guerreiro Escolhido Do deus Pássaro E subi Este pico Ensolarado Ensolarado Para esperar Por um jovem Como você Alguém que eu possa Chamar de um Camarada Digno Ah Então você está Buscando um time Para se juntar Se você for um Guerreiro com quem Vale a pena lutar Então se Ficarei feliz Em me juntar A sua cruzada Porém Antes disso Seu destino Deve ser julgado Deve passar Pelo julgamento Do pássaro dourado Estou te escutando Um duelo divino Garoto Se me derrotar Saberei que você É um verdadeiro guerreiro E nossos destinos Estão alinhados Estou pronto Para o seu desafio A qualquer momento Apenas diga E começaremos Vambora Certo Podemos começar Vamos ver o que você Tem para oferecer Um fogo e tanto Gostei Agora lá vou eu Estou pronto Para ser testado Caramba Um duelo Mano Maluco Aproveite todas As oportunidades Eu acho que Eu vou me defender Agora Caramba Muito legal Estou pronto Para ser testado Vai Toma Toma Muito foda Mano Eu Alicanto Não se acovarda Perante a ninguém Me mostre Seu melhor Conter Me esmagou Estou pronto Para ser testado Uai Mas não era Para eu me defender Ali Estranho Aproveite todas As oportunidades De novo Vai tomar Caramba Doido O diálogo Meio que enganou A gente O diálogo Meio que Deu uma enganada Olha isso Eu tentei Me defender Filho da mãe Estou pronto Para ser testado Vambora Derrotamos Ele Não Não foi ainda Vamos lá Especial Maluco Olha isso Me deu uma voadora Tô em pé Eu tô de pé Caramba Mano Muito foda Olha isso Galera Caramba Doido Ganhei 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 Maluco Foi uma boa luta Magnífico Admito a derrota O pássaro dourado Sorri para você Garoto Você provou Ser um verdadeiro guerreiro Agora que nossos destinos Se uniram Vamos em frente Para batalharmos juntos Pela luz do deus pássaro Lhe prometo glória e vitória Maluco Muito foda Soldado dourado Ele ali canta Encontrarei o caminho Para a sua cidade Me prepararei Para a cruzada Que temos pela frente Falando honestamente Está muito frio Aqui em cima Está frio Para caramba Ah mano Bom galera Vamos descer E vamos tentar Ir atrás Daquele maldito Mercador O crocodilo Vamos ver Se a gente consegue Recrutar ele Opa Consegui galera Eu estou comprando E vendendo Há um tempão Caramba Isso é muito baco Sim eu saquei O talento No momento em que te vi Continue assim Lucre 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 Lembre-se Não se trata De vender Bugigangas Para boca abertas Trata-se de vender Para mim Uai Filho da mãe Eu pensei Eu pensei Que eu tinha Recrutado Galera Tá bom Eu preciso Ir em umas cidades Eu já volto Quando a gente Tiver recrutado Ele Foi tapeado O cara me enganou Bonito Já volto Aê galera Caramba Que demora Que foi isso aqui O que foi que eu te disse Passa Olha todo esse dinheiro Acho que é hora De você e eu Entrarmos a negociar Tá juntos Basta me entregar As rédeas E eu acenderei Uma fogueira A partir de seus ganhos Acredite na minha palavra Camarada Com um sorriso E uma piscadela Eu poderia vender Remédio Para o farmacêutico Bom te ver Do nosso lado O prazer é todo meu Passa GG maluco Comerciante feliz Hogan Que demora galera Na moral Eu fiquei Não tô brincando Eu fiquei 35 minutos Andando pelo mapa Teleportando Em todas as cidades Comprando Vários itens Para poder vender Em várias cidades Até dar 50 mil O maior lucro Que eu tive Foi quando eu ia Para a cidade De Ardineu Comprava Pinturas E esculturas Vendi as esculturas Em Empechark E as pinturas Em Richan Foi o único momento Que eu tive ganhos Assim No geral Eu tive que ficar Procurando mesmo É aqui? Vamos lá Vamos fazer a loja dele Ah A lojinha dele Ficava ali Ó Ah lá A loja dele Fica ali Cara A loja dele Fica bem no cantinho Redecorar o quarto De Noah Não sabia Agora a gente pode Decorar o quarto De Noah Legal Aham Não sobrou mais nada Para a gente fazer aqui Chifre de pera épica Vamos ter que procurar A gente não tem Oricálculo De qualquer maneira O Oricálculo É importante Para fazer as paradas Aqui Depois que a gente Tiver o Oricálculo A gente consegue Terminar aqui Esse personagem aqui A gente não tem ainda Esse parece O filho do canguru Alabi Aham Bom Vamos trocar os bonequinhos Aqui E vamos voltar lá Para a cidade Lá Para a gente poder Acho que eu não vou Trocar nada não Vamos lá Vamos dormir lá Na instalagem De Atrabalt E vamos finalizar Esse arco Aê Vamos lá Vamos falar com o pessoal Todos os preparativos Feitos Comandante Noah Nossos batedores Relataram que o exército Imperial está perto Do local de receptação Temos que dar um golpe poderoso Enfraquecer o ímpeto deles E ganhar tempo suficiente Para o exército Kenani chegar em Atrabalt Esse é o nosso único objetivo É os navios de água Que nos trouxeram aqui Eram realmente assustadores Mas agora estamos em terra Os Sharks São imparáveis Implacáveis Enquanto a guerra Com o Império não terminar Meu contrato ainda está valendo Os guardiões também estão com você Maluco Aldri que vai pagar Por assolar a floresta Eu e Sylvie Digo Eu e o Tanque Rúnico Sempre te daremos cobertura Que bom Maluco Vamos lá Lutar 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 Porrada Caramba Vamos lá Confirmar a formação Eu posso editar a equipe Mas Deixa eu ver aqui Eu quero colocar uns pessoas 100, 120, 90 100, 110, 100 Olha Deixa esses aqui Os magos eu acho que eu vou trocar Vamos vir aqui Deixa eu ver aqui Não tem maguinho bom né Aparentemente Deixa eu ver 90, 90, 120 Caramba Os caras são muito bons Tem uns cadeadinhos Que me proíbem de trocar Os personagens Eu não posso trocar Ah Dá pra colocar uns aqui Vamos lá Vamos colocar Não Você não Reina Ah Vamos colocar a reina Aqui né Vamos lá Reina Os milifortão Aqui Junto de Arqueiros Aqui Era a única Que eu podia trocar Mano Pera aí Então vamos Pera aí Tira a reina E coloca esse cara Aqui Pronto Isso aqui é melhor Vamos confirmar O árabe Seria bom Eu queria editar O pessoal Que tá aqui Agora já era Deixa eu ver Vamos colocar Esses arqueiros Aqui O tanque Do Paul Já tá foda Ali né 70 90 75 Acho que o pessoal Já tá bem armado Aqui Eu queria poder Ter uns cavalos Mais fortes Acho que eu vou Colocar Cavalos Aqui Pronto Vamos lá GG Confirma Campo nevado Ataque do arqueiro Aumenta E mágico Aumenta Legal Ué Não dá pra se mover Não Tá bom Vamos só iniciar A guerra Então Aquele era o momento De deploy Não dava pra se mover Mesmo não Ouça o meu bravo Soldado de Norte Estrela Hoje nós deteremos O exército imperial Nenhuma nação Deverá temer A crueldade deles Novamente Com essa batalha Nós viramos o jogo E pela minha vida E pela minha vida e honra Hoje venceremos Uau Ela é boa Agora vamos ver se você ganha dela Em reunir as tropas Noa Ouça-me bravo Que nos concentrar Que nos concentrar nas unidades Se movem Se move pra cá A nova Noa vem pra cá A menina vem pra cá Você vem pra cá Vamos lá Não, peraí Se move junto Tubarão Se move junto também Tô viajando Vamos lá Eu vou tentar flanquear Os do meio E depois flanquear O chapel ali Pelo outro lado Vou acabar com ele Veja ali Os fantasmas Eu sabia que estavam Trabalhando juntos Caramba Zumbis Nossos hostes de espada São seus Camaradas imperiais Bom Agora não pare Até ter esmagado Todos aqueles vermes Da liga Mantenha a posição Empurre o império Para trás Ferrou Os reforços Vão dificultar a vida Mesmo assim A parceria deles Pode ser mais frágil Do que aparenta Talvez possamos derrotar O líder Dos fantasmas E causar calça A fileira Maluco Olha isso Vem pra cá Noa O Noa O Noa tem como Buffar Vamos lá Legião Buffa todo mundo Noa A menina aqui Causa dano A uma legião Inimiga Caramba Olha o dano Que a gente deu Maluco Caramba Ela tem uns buffs Maneiros Deixa eu ver O Noa Não tem mais O que fazer Aqui Reduz o ataque De legiões Adjacentes Eles ficam parados E o ataque deles É reduzido Beleza Reduz o ataque E a defesa Também Caramba Eles estão fodidos Ataca aqui Com ela Ataca Ataca com os dois Aqui Vamos ver aqui Comando Cavalaria Bufa geral Bufa geral Eu queria Buffar quem Tá do lado Emergência Restaura a vida Ataque Pronto Vamos lá Tubarão Bufa geral Tubarão Shark tank Vamos lá Vamos vir pra cá Aquela mulher Da Da máscara De raposa Tá ali Né Vamos vir pra cá Vamos lá Inicia a batalha No meio Tá foda É 3 contra 1 Vamos ver se a gente Ganha de um lado E depois Cerca ele Caramba O fazendeiro Tá lutando Com cada gota De vida Cada fibra De meu ser Eu te deterei Sua graça Me deu Essas terras A sua vida Não significa nada Comparado a isso Caramba A tia A tia mata A tia mata Tá montando Galera Eu acho que o meio Já era Mas esse lado Aqui é nosso A gente perdeu O meio Mas ganhamos O outro lado Vamos continuar Charjando É a melhor coisa Que a gente faz Uai Ganhamos o meio Ah não O meio avançou Beleza Deixa eu ver O cara avançou Safado Eu tenho que ganhar Ou do general Ou das tropas Deixa eu pensar aqui Ou eu ganho Do general Eu acho que só A menina aqui Ganha dos caras Aqui Vamos restaurar O vigor De todo mundo Pronto Cura todo mundo Aqui Deixa eu ver Comando de legião Não tem mais o que fazer Vamos atacar aqui Com ela Enquanto isso O Noah Tá vindo pra cá Deixa eu ver Se essa menina Tem comando Atrair Vamos atrair Os caras Pra minha zona Eles vão ter Que vir pra cá Vamos provocar Esses caras Aqui Não deixa eles Irem embora Provoca O Seig Vamos atacar Aqui Se a gente Derrotar Esse morto Vivo Aqui Dessa legião A gente consegue Meio que Ganhar ele Pronto O Seig Não anda Vamos buffar A magia De quem tá aqui Perfeito É o jeito É o jeito É o jeito Galera Vamos lá Vamos iniciar Enquanto a gente Flanqueia com o Noah Ali Eu acho que a Marisa ganha Aqueles dois fracotes Ali A defesa deles É reduzida Cara A tia do Noah Lutando É muito Engraçado O Noah Trouxe a tia Velho Ai Cara Isso é muito Engraçado Cara Beleza Perdemos o meio Aqui Mas tá tudo Bem Seguramos O inimigo Máximo Que deu A gente Tá ganhando Os zumbis Aqui O fato De ganhar Os zumbis Acaba Acho que Acaba Acabaram Fazendo a gente Bater em retirada Por causa Do pouco Soldado Mas a gente Vai ganhar Tem problema Não Vamos vir pra cá Deixa eu ver Uma parada Aqui Vamos provocar Esse cara Aqui Pra vir Atrás Da gente Eu acho Que ele morre Eu acho Que esses caras Aqui Esses caras Estão Fudidos Beleza Eu vou Atacar Eu vou Atacar O general Do meio Acho que Chegou a hora De atacar O cara Arqueiros Buffa Por ele Tá cercado Agora Ele morre Deixa eu ver Comando Da legião Não Não tem Nenhum Comando Acho que Eu vou Só atacar Esse cara Agora Ataca Esse cara Aqui Ataca Mas não Podem Tá Ataca Esse de Cima Deixa eu Ver Emergência Restaura O vigor Geral Electra Cara Isso é Muito Bom Restaurar O vigor É muito Bom Tubarão Não tem O que Fazer Tubarão Deixa eu Vim Pra cá Pô Electra Não Ataca Então Tubarão Vem Pra cá Vamos Lá Uai Ele não Atacou Ninguém A gente Atacou Ele Antes Ele Ficou Parado Se Ferrou O cara Ali No Meio Tá Ferrado Manu Você É aquele Filhotinho Das Montanhas Maldito Seja Essa Foi a Última Vez Que Você Ficou No Meu Caminho No Caminho De Sua Graça Errei Errado Eu Lhe Dero Aliança E digo Que O Duque Vai Cair Hoje O Duque Aldrich É um Monstro Deve Ser Removido Silêncio Traidor Maluco O Cara Tá Tomando Dano De Todos Lados Agora Alá Não O Que Vocês Covardes Estão Fazendo Derrotamos O Chaco Você Deveria A Minha Honra Com Sua Graça Não Me Fazer Parecendo Todo Maldito Sejam Todos Vocês Eles Se Denominam General Imperial Aquele Viralata Escovarde Deixou Nossas Tropas Em Desordem Temos Que Recuar E Reagrupar Seria Bom Nós Os Retirarmos Também Caramba Chega Meus Lacaios Recuem Fizemos Geral Recuar Nós Vencemos As Forças Imperiais Estão Recuando Muito Bem A Fase 1 Da Operação Lágrimas O Duque Terminada Com Sucesso Conseguimos Noa Conseguimos Mesmo Mas Essa Foi Só A Primeira Mordida Neles Melhor Ficarmos De Guarda Diga A Todas As Tropas Para Se Prepararem Eles Devem Reformular As Fileiras E Aguardar As Forças De Kenan Quando Chegarem Será A Batalha Final Contra Duque Aldrich O Império Rapaz Conseguimos Tem Algo Errado Marriage Não Não Pode Ser O que Doido Ah Mais Exércitos Ah Não Caralho O que Isso Doido O que Isso Você Reuniu Rebanho E Ensinou O básico Do combate Por isso Eu te Saúdo Mas O que Me diz Agora General Electra De Norte Estrela O que Me diz Comandante Noa Da Aliança Devo Dar a Vocês Um Lugar No Meu Exército Assim Que Tiverem Subjugado A Liga Das Nações Porque A Guerra É Infinita E Sempre Teremos Necessidade De Forragem Para Queimar Enquanto Eu viver Vossa Graça Não Haverá Mais Erros Caramba O Duque Aldrich Já Chegou Foi Uma Manobra Militar Bem Rápida Acho Que General Supremo É Mais Do Que Só Um Título Bonito Confunda O Ninguém Vai Mencionar O Dragão Gigante Como Diabos Ele Conseguiu Aquela Coisa Se Eu Tivesse Que Adivinhar A Criatura Provavelmente Resultado Da Pesquisa Que O Duque Tem Feito Na Lente Primeva Quando Entramos No Laboratório Dele Nós Vimos Criaturas Assim Mantidas Em Cativeiro Então Ele Está Sendo Controlado General Electra Vamos Recuar Enquanto General Electra Mensagem Do Exército Kenani Eles Estão Muito Perto Ótima Notícia Todas As Unidades Fechar Formação Vamos Fazer Um Contra Ataque Assim Que Chegarem Fudeu Mande Um Mensageiro Até Kenan General Acho melhor Fazer Uma Retirada Temporária Pela Segurança De A Trabalt Errou Com a cabeça Do Duque Pronta Para Ser Colhida Esse É o julgamento Que está falhando Ou sua estima Por minhas Tropas Ou talvez Seja só Arrogância Talvez Nunca Teremos Uma chance Melhor Que agora Então Vamos Juntar O Exército Kenan E Atacar Com Toda Força Mano Ela Tá Mais ou Menos Certa Married O que Acha Tem Alguma Lógica No Que General Diz Não Importa O Tamanho Da Aposta Porque Pode Ser A Nossa Melhor Oportunidade A Pior Coisa Que Podemos Fazer É Brigar Por Causa De Estratégia E Nos Separar Lembra Dos Muitos Pastores É Meu Dever Nos Preparar Para Qualquer Situação Então Eu Que Farei A Liga Nunca Prende De Novo Batalha Cara Ah O Duke Velho Ah A gente Tá com As Skills Não Tá Caramba Cadê As Forças Kenani Vem Pra Cá Eu Vou Botar Você Aqui No Meio Você Eu Vou Botar Pra Se Mover Pra Cá Ou Eu Vou Mover Vamos Pra Frente Vai Vamos Lá Vamos Lá Vamos Tentar Flanquear Com Noa O Goldwyn Aquele Velho Lá Uma Chinela Vai Cantar A Chinela Vai Cantar Eu Não Me Mexi Com A Personagem Aí É Foda Vamos Lá Electra Vem Pra Cá O Seig Vem Pra Cá O Tubarão Vem Pra Cá Eu Sou Burro Cara Eu Devia Ter Me Mexido Na Hora Certa Vamos Lá Arqueiro Bufa Arqueiro Dá Muito Mais Dano Nessa Nessa Neve Aqui Né Deixa Eu Ver Resgatar Não Incursão Causa Dano Numa Legião Inimiga Vamos Lá Nossa Causa Muito Dano Tipo Muito Dano Isso Aqui Atrair Eles vêm pra Nossa Zona Não Precisa Vamos Fazer Do jeito Certo Aqui Provocar Eu Acho Que Eu Posso Correr Pra Cá Pra Trás Vamos Vim Aqui É A Melhor Coisa Que A Gente Pode Fazer Vamos Lá Ele Nos Alcançou Mas A Gente Tá Voltando Beleza Porradaria Vai cantar No meio Galera O general É muito Poderoso Provavelmente A gente Só vai Apanhar Os Canhões Do Seig Estão Dando Parece Um Dano Legal Beleza Aqui A gente Tomou A surra Dos Três Aqui Maluco Caramba A gente Perdeu Aqui Também A gente Tirou Mais Vida Deles Do Que Eles Da Gente Ah A gente Ganhou E a gente Ganhou No meio E ganhou Não entendi Mas Dragões Eu Os Vejo Chegamos A Tempo Chegaram O Exército Kenani Chegou Isso Baby Talvez Agora Possamos Ter Uma Luta Justa Sim Vamos Virar Esse Jogo Certo O primeiro Passo É Fundir Nossas Tropas Fundir Como O que Cinemática Eu queria Vamos lá Mensagem Da General Electra Ela Pede Para Unir Nossas Tropas O Mais Rapid Possível E Começamos O Contra Ataque Do Duque Eu Louvo A Resistência Deles Se Tivéssemos Chegado Tão Longe E Descobríssemos Nossos Aliados Derrotados Nossa Honra Teria Sido Despedaçada Ei Valorice É Incrível Que Ainda Esteja De Pé Verdade Senhor O Esforço Dos Soldados Abastecer Esse Dia E Noite Foi Recompensado Mas Como Eles Ainda Estão De Pé Achei Que Esse Assunto Já Estaria Resolvido Por Agora Mas Infelizmente Temos Que Jogar Com As Cartas Que Nos Dão Desculpe Senhor Alerte Os Capitães De Cada Esquadrão Comecem Um Ataque Imediato Ao Exército De Norte Estrela E Não Cometam Erros Atacar O Como Assim Doido O que Tá Dizendo Rei Val Maurício Desfaça Essa Cara Estupefata Já lutamos Contra os Norte Estrela 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 Não Sim Senhor Mas Certamente Esse É o Pior Momento E Lugar Para Brigar Com Nossos Aliados Não Acha Me Parece Que Você Está Questionando As Minhas Ordens Você Fez O Juramento Ou Não Mas Senhor Isso É Não Me Diga Que Você Tem Se Comunicado Com Duque Aldric Todo Esse Tempo Aldric Tem Uma Visão Clara Para O Futuro Suas Ambições Não Pararão Com A Anexação Da Liga Das Nações Melhor Se Juntar A Ele Do Que Ao Imbecil Do Salas Biorante Traidor Por Meio De Nossa Nova União Duque Concederá Os Draconianos O domínio Sobre Todas As Terras Da Liga Agora Vai De A Ordem Maluco General Vodis Ouça Me Juramentado Um Draconiano Não Quebra Juramento Brindado Com Ferro Ah Reúno Os Mensageiros Tenho Ordens Aos Capitães General Vodis Maluco O cara Traiu A Gente Então Só Resta Derrotar O Duque Sim Estamos Quase Lá E Eu Quero Saber Por Que O Exército Kenani Está Se Comportando Tão Insta Veilmente No Momento Decisivo É Você Não Vai Gostar Da Resposta Para Isso Camarada Do que Está Falando Fiz Um Pequeno Reconhecimento Como Os Crânios Aqui Me Pediram O Rei Kenani Emitiu Sim Ordens Aos Esquadrões Mas A Ordem Era Para Atacar Nor Estrela O Que Isso Não Ele Não O Usaria Comandante Nu A Cada Momento Que Gastamos Nos Preocupando Eu Sei Faça O Que Tem Que Fazer Temos Que Informar Ao Exército De Norte Estrela Para Que Eles Possam Sair Da Linha De Fogo Antes De Se Darem Muito Mal Meu Amigo É Só Porrada General Electra Ordene Uma Retirada Imediata Kenan Nos Traiu O Que Não Isso É um Absurdo O Senhor Tem Certeza Disso Mestre Marriage Absoluta General Eu Achei Estranho O Império Saber Onde A Nossa Operação Na Passagem Da Coroa Branca Sobre A Nossa Operação Ah Então O General Dos Traidor Mas Eu Achava Que Tivesse Algum Espião Infelizmente Os Nossos Batedores Confirmaram Haja Rápido Antes Que Seja Pego Entre Eles Todas As Tropas Recuar Recuar Agora Então Os Traidores Eram Os Kenan Então Eles Perceberam Rápido E Não Perderam Tempo Para Agir Eles Tem Um Homem Sábio Os Aconselhando Vamos Atrás Deles Vossa Graça Não Deixe Que O Exército Kenan Acude Disso Nós Já Exaurimos As Nossas Tropas Reforme As Linhas E Deixe Os Soldados Estançarem Então Vamos Deixá Luzir Ah Eu Já Meti Os Pauzinhos Nossa Vitória Garantida 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 Mano Explique Se Electra Por que Você Fugiu De Casa Com Rabo Entre As Pernas Peço Desculpa A Vossa Majestade O Exército Kenan Nos Traiu E Não Pude Prever Isso Conseguimos Escapar Graças ao Rápido Conselho Do Mestre Marriage Mas Com Muitas Fatalidades Pelas Vãos Dos Draconianos Eu Sabia Que Não Podíamos Confiar Naquele Val Maurice Bem O Que A Conselho Agora Embora Tenhamos Conseguido Nos livrar Dos Kenan Os Exércitos Imperial E Aparições Logo Estarão A Nossa Porta E Se Isso Acontecer Nossa Melhor Alternativa É Fugir E Preservar O Máximo De Tropas Possível Até Que Defenda Safado Na Verdade Sim Eu Ordeno Que Fique Defenda A Cidade Caramba Que Tipo De Ordem Estúpida Egoísta É Essa Maluco General A Senhora Requisitada Nos Pontões O Que Aconteceu Eles Estão Aqui Corram Salvem Suas Vidas Depressos Imperiais Estão Chegando Maluco A Cidade Está Sendo Invadida O Que Aquela Coisa Caramba Doido Vai Acontecer O Mesmo Que Aconteceu Em Yarnan Galera Ah A Criancinha Vai Morrer Vira Pro Outro Lado Garoto Não Olha Pra Ponte Não Caramba Vai Morrer Todo Mundo Ah Mas Os Gritos Dele São Extraordinários Música Para Meus Ouvidos O Deleite Manifestado Eu Vou Colher A Vida Deles E Concedê Eles O Prazer De Se Juntarem Os Amados Lacaios Cara Que Episódio Foda Tem Monstros Bloqueando Os Portões Eles Parecem Fantasmas Além Disso Os Mortos Vivos Estão Surgindo Por Toda Cidade E Você Está Dizendo Que Todos Os Portões São Bloqueados Não Vossa Majestade Tem Monstros Os Portões Mas O Portão Para Castelo Permanece Livre Então Será Nossa Saída Mas Os Cidadãos Não Sabe O Que Está Acontecendo Vossa Majestade Estou Em Pânico Se Não Interviemos Eles Vão Correr Direto Para As Garras Do Monstro O Massacre Será Enorme E Não Podemos Nos Preocupar Com Isso Electra Não Façam Como Quiserem Caraca O Rei Fugiu Comandante Devemos Escapar Com Ele Escapar É Mais Inteligente A Fazer Como Rei Salas Disse Não Vamos Liberar Os Portões Primeiro E Ele Ele Fez A Escolha Dele Marriage Supreendendo Um Total De Zero Pessoas Muito Bem Vai demorar Muito Para Mobilizarmos Toda Nossa Força Em Vez Disso Enviaremos Pequenos Grupos Para Derrotar Os Monstros Em Cada Portão Pode Ser Assim Vou Sempre Dar Meu Toque Pessoal A Guerra Em Larga Escala Isso É Tão Noah Caramba Mano Parece Que Você Precisa De Outro Intrometido Conte Comigo Acho Que Ele Também Influençou O Tenente Existem Três Portões Para Cobrirmos Wave E Eu Ficaremos Com Último Com Certeza Devemos Isso A Essa Cidade Por Cuidarem De Nós Mesmo Assim Não Seria Legal Nos Separarmos Depois De Obrigado 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 Todos Vocês Vou Ficar E Defender O Castelo Até Que Estejamos Prontos Para Partir Boa Sorte Electra Lute Como Uma Valkyria General Maluco Esse Lobo Quer Comer Ela Vamos Ficar Com Portão Oeste Vamos Rápido Senhor Os Fantanas Já Entraram Na Cidade Acho Que Seria Imprudente Simplesmente Passarmos Por Cima Deles Com A Silvia Com Severas Consequências Sim Má Ideia Os Cidadãos Já Estão Assustados O Suficiente Boa Sorte Segui Deixe Conosco Quem Mais Vai Com Vocês Ok Vamos Lá Esse Grupo Aqui Eu Acho Que Já Está Com Itens Eu Equipei Eles Em Off Vamos Vamos Lá Paul Vamos Levar A Ivy Não A Ivy Não Tem Item Precisa Ser Alguém Com Item Deixa Eu Ver Deixa Eu Ver O Canguru É Baixo Não É Olha Tem que Levar Uns Personagens Aqui Bons Ah E se Se A gente Levasse Nossa São Personagens Novos Não Vai Rolar Eu Acho Que Eu Vou Levar Deixa Eu Ver Médio Reina É Baixo Deixa Eu Ver Baixo Longo Baixo Longo Então Tem Que Ser Médio Tem Que Ser Gente Com Dano Médio Vai Você E Vai O Irmãozinho Dela Não Irmão Dela É Baixo Que Merda Sai Você Deixa Eu Ver Nossa Só Tem Boneco Baixo Cara Vai A Isha E Venha Eu Vou Trazer Uma Guerreira Mágica Isha E Momo Ou A Menina Isha E Momo Vai Pronto E De Apoio Vamos Colocar O Cassius Ou Elma Vamos Colocar O Cassius Vai Que Dá Um Dano Bom Pera Galadur Mata Sem piedade Inimigo Mais Fraco E Seu Grupo Finaliza Não Isso Aqui Não Vale A Pena Eu Vou Levar Deixa Eu Ver O Douglas E No Outro Time Eu Vou Levar Um Personagem Que Buffa Outra Coisa Certo Vamos Começar A Operação Imediatamente Tenente Eu Sempre quis Ser Informante Assistente Que Bom Que Ele Tá Seguindo No Ok Cara Eu Queria Salvar Galera Por Aí Não Senhor Dissemos Que Iríamos Ficar Com Portão Oeste Olha Vamos Vamos Encerrar O Arco De Atrabalt Nesse Episódio Aqui Galera Sem Medo Vamos Proteger Atrabalt Dos Malditos Mortos Vivos E Do Império Eu Perdi Tanto Tempo Fazendo A Quest Do Jacaré De Ficar Comprando Item Que Eu Perdi Noção Do Tempo Mas Vamos Inútil Não Podemos Sair Mas Nós Nunca Chegaremos Aos Outros Portões Para Atrás Eu Cuidarei Daquela Criatura Mas Você É Um Soldado Imperial Eu Sou Sei Sei Kesling E Eu Luto Pela Aliança Agora Deixe Isso Com A Gente Caramba Mano Gama Aparição Que Bicho É Esse Doido Vamos Tentar Usar Vamos Usar Bônus De Dano De Água Aqui Vamos A Encantamento Proteção Espiritual Da Água Não Resistência Água Ela Não Deve Usar Água Né Ela Deve Usar Alguma Coisa Escrota Né Vamos A Magia De Dano Aqui Evasão Mestre Porque O Cara Ali É Meio Merda Vamos Usar A Comida Aqui Aumento Ataque Físico Do Aliado Bolo Amargo Vamos Lá Magia De Retorno Pra Ver Se Volta Alguma Coisa Nela E Pilar De Fogaré Meu Amigo Olha Esse Dano Vamos Acabar Com Ela Olha O Dano Do Pilar De Fogaré Vai Tomar Slow Eu Acho Ela Tomou Slow Ela Ataca Por Último Agora Vamos Lá Ih Não Tem Um Combo Jovem Não Precisa Do Outro Ali Vamos Usar O Negócio Relâmpago Aqui Onda De Recuperação Em Área Esse Cara Aqui Espada Abismal Vamos Usar Marca Sacrificial Que Ela Dá Dois Danos Vamos Bater Que É Porradaria Normal Chuva Sagrada Vamos Só Bater Vamos Lá Pilar Do Fogaré Maluco Esse golpe É Forte Lembrando Que Esse ataque Das Trevas Dá Dano Duas Vezes Eu acho Que Ela É Resistente Ela É Das Trevas Caramba Ela Quase Matou Paul Velho Vamos Ao Combo Jovem Imperial Aqui Vamos Topar O Paul Aqui Caramba Ela Quase Matou O Paul Doido Agulha De Gelo Vamos Lá Pilar De Fogaré Toma Gelo Preto Preto Topei O Paul Fogaré Beleza Ela Ela está Morrendo Entre aspas A vida Dela Está Alta Ainda Vamos Dar Porrada Dando Dando Bônus De Água Lágrima Do Deus Da Água Acho Que Melhor Bater Vamos Bater Melhor Coisa Que A gente Faz Deixa Ver Se Tem Mais Um Bolo Amargo Dá Para Ele Essa Daqui Está Sem Mana Deixa Eu Ver Gota Da Magia Vamos Usar O Suficiente Até Liberar O Fogaré Vamos Lá Jovem Imperial Voltou Ainda Zé Lampaguzão Onda De Recuperação Porrada Né Mas Porrada Boa Vamos Lá Bate Fogaréu Ainda Não Vou Pegar Vamos Lá Ok Vai Ficar No Amarelo Acho Que Ela Não Vai Ficar No Amarelo Ainda Não Boa Ficou No Amarelo Acho Que Agora Ela Morre Vamos Lá Agulha D' Água Gelo E Fogaréu Gelox Toma Fogaréu Mandou um beijo Caramba Ela se curou O beijo Cura ela Mano Acho que o negócio É só atacar Então Não tem mais o que fazer Aqui Acho que eu vou Atacar Com Um golpe Do adormecido Vamos lá Duvido que vai botar Fabio Lima Vamos atacar Onda de recuperação Que eu acho Que vão dar dano Na gente Bônus de dano De um aliado Vou aumentar O dano dele Com isso aqui Acho que agora Ela tá morrendo Já Bola de fogo Não dá dano Vamos lá O problema É o beijinho Que ela dá O beijinho Cura ela Caramba Matei Trouxa Ok Runa do abismo Runa forte Pra caramba Essa daqui A gente não ganhou O buff Do ferreiro Isso me deixou Chateado Você conseguiu Obrigado Agradeça Depois Agora corra Depressa O exército imperial Entrará aqui A qualquer momento Se você vir Alguém vestido Como nós Vire-se e corra Na outra direção Entendeu Pode deixar Agradeço de novo Olha lá É estranho É estranho avisar as pessoas Temos que ser rápidos Quem mais vai com você Olha Vamos levar de apoio A PRL Eu acho que dá pra levar Beleza Vamos levar A ninja Amiga da mulher Aqui Ou não Acho que eu vou levar Sabe quem Dragão Ou não vale a pena Será que vale a pena Levar um boneco Bem aleatório Deixa eu pensar Aqui Esse cara É só baixo Né Acho que não vale a pena Vale a pena Levar personagens Que Personagens Que vão usar Habilidades E vão dar dano Vão dar dano alto Hum Deixa eu ver Tem que ver Quem tem runa Pra jogar Vou levar A menina Amaga E acho que Eu vou estar Levando a Francesca Vamos lá Porque ela é suporte Só por isso Ok Vamos Qual o portão O leste Rapaz Eu quero salvar Você não me deixa Salvar Ah Dá pra salvar Sim Vamos lá Erva especial Acho que eu tenho As ervas boas Aqui Não precisa De outras ervas Vamos ficar aqui Pra recuperar Vamos salvar Não Vamos salvar Depois Vamos salvar Depois Por enquanto não O que essa menina Faz Ah Ela tem um armazém Beleza Acho que eu não preciso Do armazém Agora não Vambora Os personagens Que eu queria Equipado Já estão equipados Olha o cara Olha o cara aqui O que o soldadinho Tá fazendo Hã Ah É o herói Sei que você Sei que você Mais do que deveria Devia Mas agora Precisamos salvar O máximo Que conseguimos Tô procurando Soldados Que tenham Ficado pra trás Você tá bem Não se preocupe Comigo Você devia Ah Você está indo Derrubar o monstro No portão Isso aí Continue lutando Vou fazer o que eu puder Pra procurar soldados Que tenham ficado pra trás Ah lá Poção Isso de ficar com você Boa sorte Herói Caramba Eu não tinha ideia Que tinha isso Mas tudo bem Ei combate Ah Acho que eu vou Na porrada normal Né Vamos no de trás Lente Rúnica Ela tem lente Né Defurador de armadura Nesse aqui Carry A estranha Rufa Chief do cruzado No grupo Francesca Bate aqui Vamos lá Deixou tonto Beleza É menos o inimigo Agora Matou Eita Olha o dano Cara Vamos tomar Aquele dano De novo Ou não Caramba Que dano Foda Ah Tomamos dano De novo Sabia Peraí Ahn A PRL Não buffou Cara Esses personagens De buff Não servem Pra jogar Modo história É como se eles Não ativassem Nos momentos Que a gente Precisa Quando eu tava Tentando matar A Reina Não ativava Nenhum buff Só consegui matar Quando ativou O buff De dano Do Douglas Vamos lá Vambora Erva Erva de qualidade Vamos lá Por aqui Por aqui Vamos recuperar A mana Da menina Perfeito Pronto Full mana GG Que bicho Que vai vir Aqui Cara Devemos Estar próximos Aí está Ele Que isso Um samurai Ah É a nossa Única saída Vamos liberar O caminho Alguém tem Firme Vamos usar Vamos usar Isso aqui Corte duplo Ainda não tem Vamos bater Eu não sei o que ele faz Vamos me defender Vamos ativar Esquiva Lente Rúnica Vamos usar O chifre Do cruzado Em todo mundo Bate Ok Ele dá muito dano Na nossa Samurai Porque ela tem Armadura Beleza Eu me certifiquei De equipar Alguns bonecos Mais do que outros Para a gente Ter um dano Bom Vamos lá Olha Pura absoluta Escudo sagrado Na Na Mio Vamos lá Continua batendo Com esse grupo Vai ser mais fácil Eles são muito mais poderosos Pronto Protege a Samurai Eita Errou Deixa eu ver Vamos usar de novo Aqui a onda Bate O golpe Yaido Não mata Mas vale a pena usar Você me irritou Eu não sei se isso dá dano Vou usar Onda de recuperação Vou usar esse aqui Porque até agora Ele não usou nada em área Mas vai que ele usa Caramba Olha o dano Caramba Mano Deu quase 500 de dano Golpe Yaido Vamos lá Só isso de dano É melhor só ter batido Então Beleza Beleza Curei todo mundo Olha Dá pra usar especial Usando junto Aqui Vamos só bater Maluco Bate com a Samurai Deixa eu usar um escudo Sagrado nela Aqui de novo Eu acho que ela já tá Com o escudo Sagrado Não tá Vamos lá Francesca Fure a serena Caramba Samurai Tá dando muito dano Maluco Ah Matou ela Droga Agora põe no Noah Francesca Vai virar Super Sagradinho God Vai matar o bicho Ah Deixa eu ver Eu acho que eu vou só Reviver a menina Não Não precisa Vamos lá Lian Eu acho que não precisa Deixa eu ver aqui A minha poção do renascer Vem antes Então Então acho que Tranquilo Vamos bater nele Que a gente mata ele agora Bate nele Francesca Tem dois personagens Ultra buffados Aqui Tipo irado Dois personagens Com muito ódio O Lobo E a Francesca Beleza Ele dá pouquíssimo dano Maluca Francesca É muito forte Morreu Matamos Ah Morreu Samurai Samurai Aparição Runa de perfuração De armadura Gostei de ter pego Essa runa Gostei Agora é a nossa chance Vai Vai lá Maluco Corre Valeu Senhor Você é o Noah Líder da aliança Já nos conhecemos Não Mas o senhor É o assunto da cidade Eu admiro muito Boa sorte Senhor Caramba Ganhei um admirador Olha só Meu garoto Sendo admirado Por outros jovens Pare com isso Lian Que? Não tem nada Para se envergonhar Vamos O portão está liberado Maluco Ok Liberamos o portão sul Vamos nos apressar e liberar os cidadãos Antes que o inimigo chegue Molezinha Não sei se alguma coisa é molezinha Nesse momento Llewin Às vezes é melhor manter as coisas leves Para evitar quedas no desempenho Certo Vamos ficar bem Desde que cuidemos disso Como sempre Cuidamos como guardiões Quem mais vai com você? Oh velho Não pergunte isso não Ah Só dá para levar mais um O elfo aqui não tem item Eu vou colocar nele depois as runas Bom Vamos lá Quem pode vir com a gente Para ajudar Ah Deixa eu ver Quem pode ser o nosso companion aqui Eu deveria trazer a menina fada né Deixa eu ver Eu posso trazer o alicate Que é o novo guerreiro aqui Mas não vale a pena Não sei o que ele faz Ah Eu acho que eu vou Eu não posso trazer o grifo né Que é o grifo dela Ocupa espaço né Caramba Estou em dúvida agora Doido O doutor seria bom O Faward Mas as runas estão com outros bonecos Não vai rolar Tem que ser um suporte galera As runas estão com outros bonequinhos Vai ter que ser a menina mágica Vamos lá E a menina mágica vai ser DPS Ela não vai ser Ela não vai ser Como é que se diz Ela não será A droga de um Suporte com cura Deixa eu ver Conserta a lente Vou pegar isso aqui Vamos lá Certo Vamos sair Eu analisei o mapa Estou preparada Para me orientar por ele Deixa eu ver a vida de geral Tá geral com a vida cheia Não tá Tá geral com a vida cheia Tá geral bem Aliwin tá sem nada Vamos vir aqui Aliwin que é a suporte Não tem nada Cadê ela Runa da Acho que runa do fogaré É a melhor Para dar dano Deixa eu ver Runa da magia Runa do poder Runa da alta magia Tem que ser isso aqui doido Senão a gente tá ferrado Runa de correntes Ou runa de vento Runa de correntes É melhor Deixa eu ver Runa de armadura É inútil Runa de MP É boa Pronto Perfeito Agora ela cura Bate Ela faz tudo Esse daqui é DPS Cadê a runa de vento Tempestade Alto poder Para você Deixa eu ver O que eu posso colocar Aqui Runa de SP Já começar com SP É bom né Vamos colocar isso nele Acho que tá bom Não tem mais o que trocar Aqui A menina mágica Já tá equipada Vamos lá galera Opa Peraí Tem os itens Dos personagens Aqui Pronto Roupão mágico Vamos ver aqui Chapeau mágico Roupão mágico Também E o anel Que Bufa Vou bufar o MP Vai Para usar as magias GG Maluco Vamos lá Vamos acabar com eles O chefe dos demônios Pode estar aqui Aquele lá Que arrasou a casa Vamos acabar Com ele Aquele que acabou Com a casa Da Marisa Coitada Nossa senhora Eu vou permitir A fu... Não Dá pra lutar Vamos lá Vamos lutar Com esses caras Aqui Mano Eu nem sei O que eles fazem Mas vamos lá Meu amigo Olha isso Cara Morreu Marisa Cara Que loucura O dano Dos bichos Cavaleiro Cadaver Ganhou uma Beyblade ainda Caralho O bicho Deu dano Numa linha E matou A Marisa Cara Filho da mãe Mano Vamos lá Erva de qualidade Aqui Perfeito Caramba Que troll Doido Você tá Maluco Ih Ferrou Deve tá cheio De zumbi Aqui né Não Corram O que tá acontecendo Ali Ah droga Acho que a sorte Nos abandonou Pera Aí vem eles Aquilo é um balãozinho A gente dá conta São dois galera Caramba Não São várias waves De inimigos Provavelmente né Acho que são várias waves De inimigo Bônus de dano de vento Pros aliados Vamos bufar Deixa eu ver Combo do herói Cara Acho que eu vou usar Defesa na moral Porque eu não sei O que eles vão fazer aqui Vamos atacar Vamos usar Chuva de flecha Lágrimas do deus da água Agulha da água Vamos lá Agulha da água Parede de chamas Vamos lá Bofei todo mundo Ah Ele atacou no meio Ainda bem que eu me defendi Caramba Ainda bem que eu me defendi Galera Na moral Na moral que eles mataram A nossa healer Sério que eles mataram Nossa rima Tá de sacanagem né Ahn Vamos lá Sopra do deus do vento Ahn Aí é foda Mano Vamos lá Poção do renascer Aqui Ahn Missile em todo mundo Teleguiado Chuva Chuva De flecha Eu vou ser o último A atacar Explosão doce Libera um dano Lágico Eu não acho que eu vou conseguir Usar isso Vamos lá Matou 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 a maioria Matou todo mundo Ah Consegui Caramba Que loucura Velho E fique morto De novo Agora só tem um monstro Bloqueando o portão É um grande otário também Ah Acho que não Você já me causou Muitos problemas Quem é? É o cara Doido Eu sou o arquifantasma Tiradi Tiradi Como ousa me interromper Justo quando eu Samoreava essa magnífica Mistura de gritos De terror E de dor Eu devia saber Que era você Bem se isso funcionar Porque temos uma situação Para resolver com os ossos dele Ah não rapazinho Não vou ficar Para brincar com você Você matou Qualquer vontade disso Não Você vai ter que ficar E se contentar Com meus lindinhos Prepare-se Filho da mãe Filho da mãe Vamos lá Vou bufar todo mundo Frente de tempestade Vamos defender aqui Vamos bater com o blade Melhor do que ficar defendendo Vamos usar aqui O incenso em área Para eu não morrer Para eu não morrer Com os bonequinhos Vai tomar chuva de flecha Escudo Para eu não morrer Deixa eu ver Parede de chamas Vamos lá Toma 195 mais 83 Só tem boneco forte aqui Cara Olha o urso Sai um coelho Do pinto dele Maluco Sai um coelho Do pinto dele Sai um coelho Do pinto dele Deixa eu ver se dá Para usar um combo De herói aqui Combo dela Com o irmão Vou ver isso daqui a pouco Vamos atacar aqui A gente tem dano Para matar Ah Ataca o urso Não Ataca esse aqui Esse aqui pode combar Com a irmã daqui a pouco Então vou guardar Surto de raio Não dá dano nenhum Vamos só atacar normal A gente está buffado Vamos Buffado com vento Toma Morreu Cara Deu miss Velho Essas habilidades Da Da Sailor Moon Todas dão miss Eu até hoje Não achei uma maneira De usar essa habilidade Talvez eu tenha que equipar O item que aumenta o acerto Tem o item que faz A gente acertar as coisas Ou minha Sailor Moon Está bugada Tem essa possibilidade Vamos usar o pub Porque o cara Que não está conseguindo Usar as coisas Elfos Vamos lá Causa dano Nos inimigos Vamos bater aqui Nossa não deu dano nenhum Ah mais ou menos Foi um dano mais ou menos Aê Ai, 135. Olha isso, velho. Corte rápido. Vamos lá. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo, esse bicho. Vamos lá. Porrada. Pilar de fogaréu. Vai lá, Blade. Caçador de monstros. Aí, morreu. Perfeito, poção. Conseguimos. As suas surpresinhas foram bem decepcionantes. Agora é sua vez. Ah, entendi. Acha que venceu? A diversão tá só começando. O que? Se transformam? Ah, que bonitinho. Adeus, então. Ah, e aproveite seus últimos momentos de vida. Filho da mãe. Você não vai escapar. Maluco. Marisa, prepare-se. Dois monstros de bônus. É, a sorte acabou mesmo. Agora ferrou. Ah lá, bufou a gente. Finalmente ele bufou a gente, cara. Era tudo que eu precisava. Vamos bater. Vamos bater com Blade. Explosão de míssel, Blade. Vamos usar aqui a frente de tempestade em geral. Vamos usar onda de recuperação em área, porque eu não sei se ele vai bater. É provável que ele vai bater. Então, vamos ficar esperando que ele bata na gente. Boa, cura todo mundo. Dá jogo, dá jogo. Toma. Míssel. Pronto, toma. Toma também. Nossa, olha o dano, cara. Se esse é o dano dele toda hora, a gente tá ferrado, né? Vamos ver. Eu acho que o certo... Vamos usar o... Vamos bater normal, vai. Melhor coisa, cara. Eu preciso guardar uns pontos pra usar o Blade aqui, o caçador de vampiro. Vamos usar o incenso em área com a robô. Vamos usar... Combo do herói? Não, o combo dos elfos é horrível. Vamos usar o fogaréu. Porrada. Porrada dá mais dano. Quer dizer, o combo dá mais dano que a porrada, mas... É melhor ter ela usando fogaréu. Vamos... Ah, deu miso, pinto dele. Olha isso, mano. O fogaréu é muito forte. Vamos lá. Combo do herói. Combo dos guardiões. Vamos usar o combo do elfo aqui. Eu acho que dá bastante dano. Tira o fofo. Dois combos. Nossa, deu pouquíssimo dano, velho. Só é bom porque cura os amiguinhos, né? Isso deu dano. Eu vou rebater. Nossa senhora. Duzentos e tenta e três, cara. Ahn... Combo mágico. Bate com blade. Ahn... Míssel. Ahn... Deixa eu ver... Acho que eu vou só atacar flechada normal, mano. E onda de recuperação aqui. O negócio é curar os amiguinhos. Ahn... Vamos bater normal. Tá todo mundo bufado, cara. Vai tomar. Duzentos e vinte, trouxa. Se ele cair em cima da gente com a bunda dele, ele vai matar todo mundo. Ah, morreu. Maldito. Runa do tiro barato. Acabou, né? Me diz que acabou. Não acredito que aquele desgraçado fugiu de novo. Eu juro da próxima vez que eu vi. Ei, eu também odeio aquele desgraçado, mas botei a calma. Depois do que ele fez com a nossa aldeia? Ele vai pagar por isso. E caro. Mas não é por isso que estamos aqui. Ah lá, as pessoas. Eles conseguiram. Estamos livres. Os guardiões nos salvaram. Ok, me diz que isso não te faz sentir nem um pouquinho melhor. É tudo bem. Digo, aquela aparição desgraçada ainda vai pagar. Por Yarnan. Mas vamos cuidar do que é mais urgente. Por mim, tudo bem. Vamos voltar. Felizmente, os outros voltaram também. Como foi, Marissa? Nossa sorte acabou. Como o Wayne disse, então demorou mais do que esperado. Mas retiramos os cidadãos. Espero que o maior número possível de pessoas cheguem em segurança. E a sorte os acompanhe. Acho que isso significa que é a nossa vez agora. Certo, vamos para a cidade dos dois chifres a leste. E aí usar o balsa para ripuar até o Krishi. Existe uma balsa? Temos que cruzar o rio grande entre a Norte Estrela e o Krishi. É bem agitado para dizer o mínimo. E será uma viagem bem desconfortável. Por que não usar o teletransporte da Carrie? Seria bom para um grupo pequeno, mas nunca levaríamos todos os soldados a tempo. As fatalidades seriam tantas que nunca recuperaríamos a força do exército. É, eu não estou pronto para abandonar as esperanças ainda. O que quer que façamos tem que ser rápido. Os exércitos imperial e Kenan se aproximam a cada segundo. Tá. Eita! General Electra! Fale, soldado. Ah lá, os dragões! Os soldados, eles não podem ter todos escapado. Achem-nos! Eu quero eles vivos, se possível. Aí! Maluco! General Vord, se eu... Fale. Isso é verdade. Eu sei que não devo questionar, mas... Não diga nada. No momento faremos o que temos que fazer. Não há como dizer se permitir... Que eles escapem, vai poupá-los de seu destino ou apressá-los. O exército do Kenan já entrou na cidade antes do esperado. Também, isso não é bom. Considerando que ainda não reunimos todas as tropas. Alguns ainda devem estar chegando. Então, melhor ganharmos algum tempo. Boa ideia. Eu cuido deles enquanto vocês... Não. O quê? Devo pedir-lhe para deixar... Que deixe isso comigo. Mas eu sou capaz. Você quer proteger as pessoas, não é? Nesse caso, a melhor coisa que pode fazer é sair... Com os outros e mantê-los seguros. Mas eu posso. Lembra da reunião que você disse que queria proteger o máximo de pessoas possível? O rei Salas viu de você e Valmarie se chamou de mentiroso. Mas eu sei que você é autêntico. Eu acredito que desejos como o seu tem o poder de reunir as pessoas. Para mim é tão claro agora ver o que a Condessa PRL viu em você. Quando um nobre como eu declara seus ideais elevados, as pessoas rapidamente identificam a hipocrisia e as mentiras. Mas quando o Noah fala, suas palavras parecem verdadeiras. Porque elas são verdadeiras de fato. E é por isso que você tem que deixar... Deixar cuidar das coisas aqui. Você será necessário, Noah. Muitas e muitas vezes. Escape hoje para você nos dar a vitória amanhã. Além disso, eu tenho uma dívida para sanar. Porque seu rei mandou. Também. Electra! Vamos, Noah. Se continuar assim, estará desrespeitando uma decisão da general. Ok. Ótimo. Então vamos para leste de dois chifres. Para dois chifres. Que a sorte sorria para você, general Electra. Não force mais do que o necessário, general. Essa mulher vai morrer, cara. Ela não pode morrer não, galera. Maxim, pegue seus soldados e vá. Nem sonharia com isso, senhora. Um guerreiro de Norte Estrela nunca abandona seu general. Estou pedindo isso como um favor pessoal. Depois de a guerra me deixar off, essa cidade me acolheu de braços abertos. O rei Salas viu meu passado, minhas origens humildes e me levou ao general. Ele teria continuado a ser um ótimo líder se a paz perseverasse. Independente disso, tenho que sanar uma dívida com ele. E com a cidade que falei miseravelmente em proteger. É justo que eu seja a última pessoa a passar por esses portões, Maxim. É o que eu quero. Eu entendo. Nenhum de vocês é obrigado a ir nesse combate comigo. Se quiserem fugir, estão liberados. Não quero saber disso, general. E se estamos pedindo favores pessoais agora, então tenho só um. Maluco, para de tremer. Não me peça para abandonar a mulher que eu amo. Ô, louco. Deixe-me ficar aqui e lutar até que não tenha mais nenhuma gota de sangue em meu corpo. Maxi, o que você está... Ei, não é justo, capitão. Eu também quero lutar pela general... Eu pensei que eles iam falar que amava ela também. Eu também. Obrigado a todos vocês. Meu irmão! Não dá para teleportar nem nada, galera. Vamos correr para dois chifres. Eu quero salvar. O jogo não deixa. Vamos correr, Noa. Espera aí. Está todo mundo com a vida cheia, né? Vamos embora. Olha lá, chega... Maluco! Sem sobrevivente, sem piedade. O rei Valmorin se ordena que assim seja. Então é isso. Papai, onde você está? Não tenha medo. Você pode se esconder atrás de mim. Cadê todo mundo? Reforço! Reforço! Maldição! Caramba, mano! A criancinha! Papai! Desculpe o atraso, querida. Que bom ver você! A senhorita está a salvo. A senhorita está a salvo. Comandante Noa, meus companheiros. O que está acontecendo? Valmorin se enviou destacamento para nos enfraquecer. Não chegaremos aos navios a não ser que lutemos até o porto. O Duke Aldrich deve ter previsto que iríamos escapar por aqui. Que seja, nós só teremos que... Eu abrirei um caminho. Ah, sim, bem. É mais ou menos o que eu ia dizer. Só tenha cuidado. Perder você será um duro golpe para a aliança. Eu acho que Marid finalmente desistiu. Eu vou com você, Noa. Bem, chegamos até aqui. Podemos acabar logo com isso. Ei, não é justo. Eu vou também. Ixi, essa coisa deve ser contagiosa. Quem mais vai com você? Seig e Marisa têm que vir junto. Eu acho que eu vou tirar o Gar. Vou tirar você. Cadê? Bota o Seig aqui. Cadê o Seig, porra? Cadê o Seig, caralho? Não, o Seig está aqui, pronto. E a Marisa está aqui. A alian... A aliança vem também. Ou eu posso colocar... Acho que a aliança vem também. Vem a aliança também, hein? Vem a PRL. Não, na real. Vem, vem todo mundo. Vambora. Vai assim mesmo. É um bom grupo. Boa sorte, todo mundo. Nós faremos o nosso melhor para manter a formação aqui. É provável que vocês encontrem soldados que ananem por todo o caminho até o porto. Fiquem de olho. Enquanto estiver nisso, eu reunirei as tropas. Nós conseguiremos assim que você nos der o sinal. Acabem com eles. Pode deixar, Alabi. Vamos pegar alguns barcos e descobrir um jeito de tirar todo mundo daqui, prometo. Agora vamos. Maluco? Tem como salvar aqui? Não tem como salvar aqui, não? Ah, não tem como salvar. Vamos lá. Cara, o porto está todo devastado, doido. Olha aquilo. Olha aquilo. Olha aquilo. Onde fica o porto? Estamos perto. Acho que sim. Assim que abrimos o caminho até os navios, vamos dar o fora daqui. Certo, não baixa a guarda. Maluco, o porto está todo quebrado. Caralho. Ih, ali é a aliança. Como esperávamos. Provavelmente fosse esperar demais que eles simplesmente nos deixassem passar. Monstro legal que tem ali. Pelo que entendi, foi um presente do Império. Que criação incrível. Com certeza, o Duque tem previsto cada passo nosso. Não importa, ainda temos que atravessar. Sim, os outros estão contando conosco. Vamos destruir aquela coisa. Aê, ganhamos o buff da PRL. Vamos apanhar aqui, hein. Vamos esmagar ele, tirar o escudo dele. Deixa eu ver aqui. Lente. Vamos usar, vai. Vamos bater com a Marisa. Para tirar o escudo do bicho. Bate também aqui. Carrie. Bufa chifre. Francesca. Ataca. Ataca. Esse bicho vai ser muito mais forte do que os chefões. Já estou até vendo. Nossa, olha o dano na frente. Matou a mulher, cara? Está de sacanagem. Ele matou a Marisa, cara. Está de sacanagem isso, né? Vamos lá. Combo de amizade aqui. Ressa Marisa. Na real, Ressa Marisa não. Vou bater. Ressa Marisa com a Carrie, né? Vamos lá. Deixa eu curar em área com a Francesca aqui. Vamos lá. Agora sim, doido. Beleza. Vamos lá. Combo amizade, combo heróis. Bate. Ah, Carrie. Usa o Toma S aqui no bicho. Você bate também. Daqui a pouco a gente quebra o escudo do bicho. Quebrou. Nossa Senhora. A gente tem que curar todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos usar o iaiaiaiaia. Não, vamos usar aqui o combo Sênio Júnior, que é o melhor. Aqui a gente tem que bufar, né? Espera aí. Corrida relâmpago não. Porta adormecido. Vamos dar um golpe aqui. Vamos bufar aqui. Eu tinha esquecido de bufar, né? Frente de tempestade é o buff mais importante aqui. Deixa eu usar um item aqui para mim. Bufa aqui. Uh, Francesca. Pura geral. Vamos lá. Vamos lá, Noh-kun. Entendido. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? morreu nossa quase hein tá matou mano a Marisa só morre tadinho a Marisa ela não fica viva não cara impressionante bate 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 quer e não dá para usar cura absoluta aqui né droga vamos usar aqui a poção do renascer aqui a cura todo mundo melhor coisa que a gente faz vamos lá e eu acho que a gente matou não a nossa senhora e a gente vai matar agora e agora combo heróis o combo heróis vai matar a carrie vai usar você me irritou a francesca usa cura em área e porrada morreu morreu nojento E aí 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 e nada mal era o que mesmo tenente é segue você também você tem boas habilidades guerreira guardiã vamos continuar estamos chegando no porto sério não acabou ainda ah não dá para dormir aqui nas nas estalagens não não dá o jogo não deixa e não veja ah não e os navios tudo quebrado os navios é uma má notícia de fato eles afundaram todos os navios devia ser o objetivo dos Kenani a menos que atravessemos é só questão de tempo antes do império e Kenani se encontrar em qual a área não é surpresa que o duque não tenha nos perseguido com mais afinco ele já sabia já tinha dado a ordem ao destacamento inaceitável esse não era o plano que aconteceu a operação lágrimas o duque ele provavelmente deve estar com aquele sorrisinho infame nesse momento aí você é muito irritante se ele é tão talentoso como o comandante que até pode prever cada movimento nosso então sim vossa senhoria isso é muito irritante então é isso fim sem chance digo e se consertarmos os navios sei lá os Kenani foram muito meticulosos teremos sorte se conseguimos montar uma jangada que seja além disso o império já estaria aqui muito antes de terminarmos a gente só se fudeu cara parece que os os Kenani fizeram serviço e fecharam a rota de pulga agora só temos que ir para o abate maluco pegue-os ah não exército imperial papai tô com medo não não acha que nos renderemos e sairemos dessa com uma tapinha na mão alguém não ok poderemos reunir nossas tropas e formar uma resistência mas as probabilidades estão fortemente contra nós então não tem nada que possamos fazer ferrou doido noa eu vou o que não espere é a minha cabeça que eles querem se eu me entregar eles presta atenção não tem negociação é burrice não se atreva sério espera você realmente acha que vai nos proteger caso se entregue esperem gente esperem bem ainda não ouvi nenhuma ideia viável não sério espere essa gente é da pior espécie eles provavelmente mataram imediatamente nos atacarão de qualquer maneira vamos correr até lá lutar como demônios pode funcionar e vocês podem me ouvir eu acho que podemos tentar nos render coletivamente e suspiro suponho que seja uma opção cala a boca e me ouçam ali eu não precisa gritar e pelo jeito precisa porque vocês estão com a lama no ouvido ouçam a lama ela tá certa quieto todo mundo tem alguma coisa vindo tem alguém cantando os tubarões ali leve-nos até aquele ponto mano e o Lee a empregada ela trouxe os tubarões vou tentar a moça mas não é fácil como navegar na areia é seguro navegar aqui em todo esse azul salgado os tubarões com medo de água segure-se se cairmos vamos derreter até os ossos santo xiarque do céu sou muito jovem para dissolver assim quero morrer na areia maluco pare de reclamar vocês são homens ou xiarques meu PC deu uma bugada aqui galera não sei o que tá acontecendo com meu PC aí voltou normal pare de reclamar vocês são homens ou xiarques nossa vida é um preço pequeno a pagar para salvar nosso amigo não tá certo maluco sim os tubarões os tubarões salvaram todo mundo cara ai o Lee e os xiarques nossa vejam esses marcos esses narcos narcos é barcos tá escrito errado isso significa parece que a cabeça de vocês continuará sobre seus ombros por mais um dia conseguimos para um castelo velho essa coisa bem resistente levei séculos para enferrujar a porta o cara fugiu doido agora estão agora então o cara fugiu da cela aquele cara lá enquanto isso à medida que o exército imperial se fortalece as tropas de Noa encaram uma situação desesperadora tá zoado a legenda ali tá meio esticada meu nome é Tchapel Vinlart sou o novo governador indicado por decreto do Império Gaudiano e tomaram eu criche e faça essa proclamação e faça essa proclamação Doravante essa cidade será Doravante essa cidade será chamada de Lestelarte o nome antigo será abolido e qualquer objeção ao uso do nome oficial será punido exemplarmente silencio seu status cívico no Império será de 2ª classe com exceção daqueles que possuem Rabo que serão 3ª classe caramba mano silencio não direi de novo hum felizmente para vocês infeliz e sua graça o Duque Aldo que é bondoso e generoso todos os que possuírem ou estiverem sintonizados a uma lente única serão recompensados com direitos de cidadão da 1ª classe serão possíveis oficiais do exército imperial isso é eu garanto a vocês uma oferta muito interessante se você acredita ser elegível presente em seu escritório do governador o mais rápido possível meu irmão ai galera tomaram tudo tudo só o nosso reino está intacto tem sido Ei, Noah, bom dia. Estão todos reunidos no Salão Grande. Bem, eu queria espalhar um pouco de ânimo. Você me conhece. Ânimo não me falta. Então vamos. Não, eu quero salvar. Bom, galera. É com essa tristeza desse episódio aqui no final que a gente encerra. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi A Ylden Chronicle 100 Heroes. E esse é o fim do arco de Atrabalt. Essa é a conclusão de tudo que a gente fez em Atrabalt. A partir de agora... Eu não sei o que vai acontecer. E acho que a gente já pegou o máximo de companions possíveis, tá? Eu vejo vocês no próximo episódio, galera. Fui!